Dando continuidade ao nosso seminário Estado de Direito ou Estado de Exceção, a Democracia em Cheque, vamos compor agora a nossa primeira mesa com o tema O Sistema de Justiça no Brasil e sua atuação na democracia, Táticas do Estado de Exceção, é professor de Direito Processual Penal na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e é advogado criminalista, Antônio Pedro Melchior. Doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, advogado e professor de Direito Constitucional da PUC-SP, Pedro Estevam Alves Pinto Serrano. É doutor em Direito e professora de Filosofia e Sociologia do Direito da Universidade Carlos III de Madrid, Espanha, Maria José Farina Dulce. Advogada, membro da Rede de Advogadas e Advogados Populares, RENAP, como mediadora teremos Camila Gomes. Início dos trabalhos, com você, Camila Gomes. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas. Bom dia. Essa mesa com o tema, para a gente começar o dia, já falando sobre o sistema de justiça. E acho que, pegando um pouco a linha dos nossos colegas do MST, que é sempre bom a gente começar qualquer trabalho se conectando um pouco com aquilo que é a inspiração do nosso trabalho, da nossa alabuta diária. Candelária, Carandiru, Corumbiara, Eldorado dos Carajás. Há 100 anos, Canudos, Contestado, Caldeirão. Há uma semana, Paudalho, Pará. A pedagogia dos aços golpeia no corpo essa atroz geografia. Há uma nação de homens excluídos da nação. Há uma nação de homens e mulheres excluídos da vida. Há uma nação de homens calados, excluídos de toda palavra. Há uma nação de homens combatendo depois das cercas. Há uma nação de homens sem rosto, soterrado na lama. Sem rosto, soterrado no silêncio. Eles rondam o arame das cercas, alumiados pela fogueira dos acampamentos. Eles rondam o muro das leis. E ataram no peito uma bomba que pulsa. O sonho da terra livre. O sonho vale uma vida? Não sei, mas aprendi da escassa vida que gastei. A morte não sonha. A vida vale um sonho? A vida vale tão pouco do lado de fora da cerca? A vida vale um sonho? A terra vale infinitas reservas de crueldade do lado de dentro da cerca. Hoje, o silêncio pesa, como os olhos de uma criança depois da fuzilaria. Candelária, Carandiru, Corumbiara, Eldorado dos Carajás, Paudalho. Não cabem na frágil vasilha das palavras. Se calarmos, as pedras gritarão. Pedro Terra. Acho que com essas... Acho que esse poema lembra um pouco para a gente a inspiração dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país. que há muitos anos, que desde sempre, travam esse debate sobre o que é o nosso sistema de justiça, elitista, conservador, discriminatório, excludente, e que agora parece que a gente está num contexto em que parece que está se acirrando. Essa crueldade com que alguns sempre foram tratados pelo nosso sistema de justiça está ganhando corpo. E está chamando a nossa atenção. Que bom! Para que a gente possa fazer esse debate tão necessário, um debate que, inclusive, vem sendo feito há muitos anos por várias organizações de direitos humanos, articuladas através da articulação justiça e direitos humanos, e também algumas de maneira isolada. para a gente pensar aqui que democracia nós temos, que democracia nós queremos, democracia para quem, que sistema de justiça que nós temos e que sistema de justiça que nós queremos também. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Pedro Serrano. Segundo as instruções que eu recebi aqui da organização, o ideal é que as falas girem em torno de 20 minutos, inicialmente, para que nós tenhamos espaço para perguntas da plateia. Então, eu queria agradecer muito o convite feito pelas bancadas do PT, pelo Florestan Fernandes, por todo mundo que está organizando, a frente de juristas, democratas. É uma honra para mim estar aqui podendo falar para vocês. Eu sou um âmbito acadêmico, eu sou um profissional, sou um jeito que leciona direito constitucional e teoria do direito, na PUC de São Paulo. E vou procurar desenvolver uma narrativa, o máximo possível, usando conceitos mais da política do que do direito, para poder tornar aqui a compreensão mais comum, vamos dizer assim. Utilizando um pouco de uma, no mínimo, uma isomorfia, que existe, em especial, depois da criação do Estado Democrático e Direito, entre o regime político, a democracia e a estrutura do sistema jurídico. Então, vou procurar usar essa isomorfia, trazendo o máximo possível para a linguagem corrente, usual, e não para os juridiquês, vamos dizer assim, e para a linguagem política, os conceitos, vamos dizer assim. Eu estou tentando exercitar como é que eu falo em 20 minutos. Então, o exercício que eu tenho feito, o tempo histórico que eu tenho que falar é longo, para poder dar sentido à narrativa. Então, ele acaba tendo que ser superficial, não tem jeito. Então, vocês me perdoem pela superficialidade de certos conceitos, aí não tem outro jeito de tratar. Mas, fundamentalmente, está de exceção ou está de direito? De fato, nenhum dos dois, hoje em dia. E é isso que eu vou procurar tratar hoje. O Estado moderno, todo mundo sabe, foi fundado numa ideia central, que é a ideia de soberania. Ele passa, depois da Idade Média, a centralizar o exercício do poder político, numa ideia de soberania como direito dos reis, dos imperadores, dos soberanos. Jean Baudin é um sujeito que pensou isso. E, com a ideia de direito, a soberania estatal era entendida como um poder que você exercia em relação às pessoas, submetendo essas pessoas à vontade do Estado, não reconhecendo nelas a condição de titulares de direitos, vamos dizer assim. Portanto, eram pessoas absolutamente assujeitadas à vontade do Estado. Eu conheci o Estado só como fonte de obrigação, e era assim que a vida ia. Foi um grande avanço para a época. No campo do direito se refletiu em dois grandes sistemas, eu não posso me alongar muito aqui, mas o tema é relevante, porque a gente vai tratar. um sistema que rompe com o direito da Idade Média, que era um direito de comunidades localizado em esferas geográficas muito limitadas, para uma ideia de um direito da nação, um direito comum a toda a nação, o common law que nós falamos, que é, não vou aqui me alongar, fundamentalmente um direito construído à base da noção da tradição. O direito provém da tradição e, dois séculos depois, com a criação das Cortes de Westminster, ele vai agregar a ideia moral e jurídica, nesse sentido, a ideia de um equity, de tratar a todos com igualdade, etc. Ou seja, é o direito inglês que vem a ser transportado para os Estados Unidos, e lá tem novos tratos, novas referências, novo ambiente, mas que ainda aguarda, até hoje, essa característica, vamos dizer, de forte presença da transição, portanto, da tradição, por isso, um direito muito construído pelos tribunais, vamos dizer assim. E tem um outro tipo de direito de Estado que se constitui a partir daquele momento, que é o direito da positivação, que é da Europa continental, que funda a sua ideia, a ideia fundamental dessa lógica de sistema jurídico, que é a ideia de instauração. Ou seja, um direito que se dá por instauração, pela vontade política, se entende aí, naquele momento, política como, vamos dizer, a formulação de linguagem ou de discurso que vai da racionalidade ao ambiente da política. Nisso há uma grande diferença entre esses dois sistemas de Estados de Direito que nós temos no mundo, até hoje. O nosso sistema, de onde a gente foi, transplantou o nosso sistema, se funda nessa ideia de instauração, que, em vários sentidos da palavra, é a ideia de revolução, onde, pela vontade racional do homem, eu instauro um novo sistema jurídico. Mas, de qualquer forma, todas essas ideias dependem, em alguma medida, dessa ideia de soberania que é constituída no Estado moderno. com essas revoluções, eu vou aqui adiantar um pouco, gloriosa, francesa e americana, há uma mudança importante nessa noção de soberania, surgindo o que a gente chama hoje de Estado de Direito, que tem, basicamente, três características que eu acho relevantes. Primeiro, uma ideia de lei de subordinação do Estado, a vontade da lei, não a vontade pessoal e autônoma de soberano. Segundo, a noção de racionalidade. De alguma forma, se acredita que o agir estatal deve se dar segundo os parâmetros racionais e não afetivos. Ainda há aquele elemento da divisão entre mente e corpo, que faz um pouco característica do mundo moderno, da sociedade ocidental. E, terceiro elemento, que me parece relevante, de, em cada forma, em cada país, em cada tradição jurídica, se constituir um conjunto mínimo de direitos que se reconhece à condição humana. É, fundamentalmente, vamos dizer, a secularização de uma ideia cristã, que vem de Paulo de Tarso, antes dele, eu creio, pelas pesquisas que eu fiz, essa ideia dele é muito influenciada pela linhagem escênica do judaísmo e pelo estoicismo em grego. Que, na realidade, são duas formas diferentes de ver a ideia de igualdade. A ideia de igualdade em Paulo acaba se traduzindo, todos somos filhos do mesmo pai, portanto, todos os seres humanos dotados de uma igualdade mínima entre si. Esse direito, essa visão de mundo acaba se traduzindo em noções políticas e jurídicas, com o surgimento dessas revoluções, que vão oferecer a todo ser humano uma proteção mínima política e jurídica, traduzido nesses direitos mínimos que são reconhecidos aos seres humanos. Existe muita divergência de qual extensão deles, eu não vou me alongar aqui, mas o importante é dizer é que há aí uma noção transformadora, me parece. Essa noção de igualdade, ela deriva uma série de outros direitos, como o direito de liberdade. Me parece que o direito de liberdade, a meu ver, e não só meu, de várias pessoas que pensam o assunto, ele é derivado dessa ideia de igualdade mínima entre os seres humanos. E essas noções, no universo judaico-cristã, de uma civilização constituída de uma forma direta ou indireta, eu sou ateu, mas, por mais que queira, sou influenciado por esse tipo de dimensão civilizatória, vamos dizer assim, fica muito difícil você contestar, num ambiente dessa civilização, naquele momento histórico, momento que temos até hoje, você questionar a essência da legitimidade desses direitos. Portanto, os defensores da soberania absoluta têm que traduzir, do autoritarismo em geral, vamos dizer assim, têm que traduzir suas ideias, atualizá-las de acordo com esse novo momento. E eles atualizam. Em vez de pregar, vamos dizer, a valência do Estado soberano da monarquia, no ambiente anglo-saxão, nós vamos ter uma conciliação entre burguesia e aristocracia, enquanto no ambiente francês, vamos dizer assim, nós temos uma aliança da burguesia com o povo, com os trabalhadores, e uma revolução contrária à aristocracia, então formam concepções diferentes de direitos, não vale a pena para mim alongar aqui. Mas uma coisa que é essencial, essa ideia de direitos humanos, fundamentais, ou de direitos naturais, mais na pegada anglo-saxônica, ela é, direitos naturais da tradição, não direitos naturais da razão, transformam o ponto de vista do que é a soberania. Os defensores de uma soberania mais autoritária vão remodelar o seu discurso, que vai se fundamentar, fundamenta em que ideia? Direitos humanos, direitos naturais da tradição, são, vamos dizer, a forma adequada, a forma correta e eficaz de gerir a vida política no seu cotidiano, nos seus momentos de paz, de mais tranquilidade. Agora, nos momentos em que essa, vamos dizer, em que a sociedade e o Estado são ameaçados, ou por um grande cataquismo natural, isso nunca foi muito objeto de reflexão, de justificação, ou por algum inimigo, se justifica a suspensão do direito para salvar o Estado e a sociedade. Isso está presente na leitura de vários pensadores políticos e juristas, Donoso Cortes, Balador e Parieri, Santi Romano, de uma outra forma, mais uma visão institucional, mas, de qualquer forma, está permeando a visão de muita gente no mundo, vamos dizer, da política e do direito por um certo tempo na humanidade. Quem melhor articulou esse pensamento para mim naquela época foi Carl Schmitt, que melhor constrói, talvez, essa formulação. Para Carl Schmitt, eu não vou aqui me alongar, mas ele enxergava que soberania mesmo, soberania plena do Estado, só existia naquele agente político que tem a competência, o poder, para instaurar a exceção, ou seja, para suspender o direito. Mais ou menos numa lógica, estou sendo aqui bem superficial, mais ou menos numa lógica de que, se eu tenho, como soberano, que me submeter a direitos e a limites do poder, eu não sou plenamente soberano. Ele traz um pouco a ideia teológica de milagre. A natureza corre o seu percurso natural causal com as suas regras próprias, chega à mão de Deus e traz o milagre que subverte essa normalidade para ocasionar alguma valência moral ou algo do gênero. Então, a ideia de exceção se aproxima na teologia dessa ideia de milagre, é algo que subverte a norma, a normalidade, o cotidiano, as relações humanas normadas por regra. Portanto, a ideia de exceção está, de estado de exceção, vamos dizer assim, está desde o início ligada a uma ideia de anomia, de ausência de norma. São relações políticas geradas por uma relação de autoridade entre o governante e o governado. Hoje em dia, autores chamam isso de um poder selvagem, no fundo, porque é incontrolado, mas eu não quero adiantar, é uma visão que se tinha. E essa noção de anomia é sempre presente nessa ideia de estado de exceção. O estado não governado pela norma, e eu diria também, não governado propriamente pela razão, mas por uma ideia autoritária de tradição. Outro elemento que me parece relevante é que se transforma, acaba com o direito como valência própria, como teoria própria, e faz valer a relação política de poder como o fundamento das relações humanas. portanto, é sempre uma ação política, não uma ação jurídica. Ela está dentro do direito, está fora do direito, porque sai fora dele, mas é essencialmente, funciona instrumentalmente, o que me interessa só para dizer, não é o aspecto filosófico, nem propriamente mais amplo, teórico, é o aspecto instrumental, como é que isso funciona. No âmbito instrumental, efetivamente, é sempre uma ação política, autoritária, e que tem a característica fundamental de suspender os direitos de quem? Do inimigo. A figura do inimigo é central nessa teoria. Carl Schmitt tem um livreto dele, chama o Conceito Político. Eu não vou aqui me alongar, mas a ideia de povo de Carl Schmitt é como algo unitário, ele entende democracia como uma genidade, portanto, esse povo unido é que faz a força de um Estado, e como povo, ele pode ter seus povos adversários ou seus povos amigos, seus povos inimigos ou amigos. Para ele, política é essencialmente escolher quem é amigo e inimigo. E ele percorre uma trajetória teórica muito importante para o século XX, em que o inimigo não é mais a ideia russoniana do inimigo como outro Estado. Rousseau afirmava que um Estado só pode ter como inimigo outro Estado. Não é esta ideia. Ele traz para o campo interno, para a política interna, a ideia de inimigo. Ou seja, uma parcela dos meus próprios cidadãos, integrantes do meu próprio povo, podem ser inimigos quando vulnerem essencialmente essa ideia de homogeneidade desse povo. Por isso que, pega comunista, pega judeu, tem um certo fundamento nessa ideia. Essa ideia política vai ser inicialmente contrariada por Kelsen, que é um grande autor político, ele é conhecido no Brasil mais como epistemólogo do direito, em que ele vai observar que essa ideia de povo como unidade única, como unidade, como pessoas que habitam um território com a mesma valência, o mesmo valor, a mesma tradição, ela é, na realidade, usada para esconder as divisões que a sociedade abriga. Divisões políticas, claro, mas essencialmente os conflitos sociais. E, efetivamente, vai ser sempre uma noção que antecede a ideia de exceção, a ideia de um povo como um ente único. Vocês veem, hoje em dia, por exemplo, quando falam que a esquerda divide a sociedade. Não é a esquerda, é a democracia que divide. Kelsen vai dar esse primeiro elemento, que vai depois levar, 30 anos depois, a Anna Arendt, compor umas noções dela que eu vou tratar aqui, mas a noção dela do que seja a democracia, etc. Mas, principalmente, eu queria gravar essa ideia. Por trás de toda ideia de exceção, de estado de exceção, há sempre um forte apoio social, promovido por um contingente de pessoas que acredita na ideia de povo como algo unitário, algo que não tem, não deve ter divisões internas para poder ser forte. Deve ter, portanto, ordem. A ideia de segurança e ordem acompanha essa noção desde seus primórdios, portanto. O que nós observamos durante o século XX, essa ideia é ser muito forte. Nós falamos como o século das democracias. Não é bem verdade, a gente viu que ele sempre foi percorrido por ditaduras ou estados autoritários. O século XX foi o tempo do que eu costumo chamar de governos de exceção. Ou seja, onde você tinha um inimigo ideologicamente circunscrito, pelo fato do inimigo ser ideológico, normalmente era o comunista no mundo ocidental, a figura do comunista pode estar presente em qualquer segmento social, em qualquer etnia, em qualquer religião, em religião não, eles não gostam muito disso, em geral, os tradicionais não, os Nutella que gostam, os de raiz não gostam. De qualquer forma, em qualquer ambiente étnico, em qualquer classe social, você tinha a figura do comunista, que era um inimigo a perseguir, um fantasma a ser tratado, em época de Guerra Fria, em especial, isso foi muito exponente, mas desde o início do nazifascismo está presente a figura do comunismo como inimigo central. como ele está disperso pela sociedade, era necessário criar estruturas, ou necessário, era legitimação, ele servia como legitimação de estruturas estatais que, de alguma forma, suspendiam os direitos da sociedade como um todo. Por exemplo, de plano, o direito a livre, aqui no Brasil, por exemplo, na ditadura militar, de plano, o direito de livre expressão de todos era suspenso. quem exprimisse uma visão de oposição ao regime podia ter o direito à integridade física e até a vida. Na vida não há propriamente suspensão do direito, mas, vamos dizer, até o direito à vida era suspenso para certos ambientes sociais de oposição. O importante é notar são as formas pelas quais essa forma de concepção de governo de exceção acende na Europa, alguns elementos que me parecem relevantes para entender a contemporaneidade. Na época, na primeira metade do século XX, havia uma ideia formal de democracia. Democracia era tida pela maioria dos pensadores liberais como um procedimento de disputa entre... Por isso é que a ideia democrática de que o povo não é algo unido, não é um ser único, ele tem disputas, divisões políticas e sociais dentro de si, e que os pensadores democratas imaginavam, democratas que defendiam a democracia representativa, os liberais achavam que era importante compor esses conflitos de forma pacífica. O objetivo maior da democracia era visto como a paz. E, portanto, você deveria estabelecer, se a democracia implicava no estabelecimento de regras procedimentais e pacíficas de disputa, que chegassem a uma vontade majoritária. por que uma ideia formal de democracia? Porque ela não entra no conteúdo da decisão política. O conteúdo da decisão política era visto como algo livre. A vontade política era vista como algo autônomo. O que era importante era regular os mecanismos pelos quais você chegava a essa resolução majoritária. É uma ideia que Kelsen defendeu no âmbito do direito, outros teóricos defenderam, não vou me alongar, no campo da política. Isso eu falo, obviamente, do nosso mundo, o mundo da positivação. A realidade é que a ascensão do nazismo e do fascismo na Europa continental se deu através do uso desta visão de democracia. Eles não surgem como golpe material, como uma ascensão ao poder de Estado por um processo já antidemocrático de origem, como foram as nossas ditaduras latino-americanas. Tanto o nazismo quanto o fascismo vão ascender ao poder autoritário usando de autoridades democráticas e de formas democráticas. Hitler é eleito, tudo bem que uma eleição questionável, mas uma forma que naquela época foi aceita como sendo um mecanismo democrático de ascensão ao poder. aí o Reichstag pega fogo e aí surge um mecanismo que eu acho interessante para o senhor observar. Ele usa de um artigo da Constituição Alemã de Weimar que estabelecia em casos de conflitos e de grandes, vamos dizer, momentos de exceção a possibilidade de instaurar um estado de exceção. Daí que vem o conceito, que inicialmente é um conceito do direito constitucional alemão, depois vem ser capturado pela teoria política em geral. Mas ele se utiliza desse dispositivo que tinha conteúdos vagos, imprecisos, esse elemento instrumental é sempre que me interessa, e por um exagero do fato. Trazendo o fato para um âmbito de discurso de segurança e de ofensa potencial a toda a sociedade e ao estado em si. Até hoje não se sabe se foram mesmo os comunistas que tocaram fogo no Reichstag. A maioria dos caras, dos historiadores que eu li, falam que foi o próprio Hitler que mandou, mas até hoje não se sabe, eles não chegaram a um common ground histórico a gente entender isso aí. Mas a realidade é que deve ter, a impressão que me dá é que deve ser esses dois, três fulanos que tocaram fogo lá. E isso é crescido, a alma do povo alemão, a tradição do povo alemão, o parlamento, o sagrado parlamento alemão é vulnerado por um ataque, isso é uma regressão à sociedade e a justificativa para acabar de vez com o parlamento. Hitler está no estado de exceção, que como todo estado de exceção tem um outro elemento importante, é o discurso da temporariedade, não é mais que nem a soberania do começo do Estado moderno, não é mais eterna por conta de ser um direito. É uma medida temporária que se adota, vou suspender aqui a Constituição de Weimar, mas ela continua vigendo, só para mim resolver esse meu problema com os comunistas aqui, depois agrega os judeus a isso. Mas, essencialmente, o combate aos inimigos justifica a suspensão da democracia e a suspensão dos direitos. Na Itália, isso ocorre, e esse estado de exceção foi aprovado pelo parlamento e aceito pelo judiciário. Na Itália, ocorre a mesma coisa, só que em etapas, vem desde o começo da década de 20, leis aprovando que vão fortalecendo a figura do chefe do executivo, vão sendo aprovadas, a maior parte delas pelo parlamento, sendo reconhecidas pelo judiciário, ou seja, as formas e autoridades democráticas são utilizadas. Já está acabando, eu nem estou no começo. Eu vou tentar ser sintético. Para terminar, vamos dizer, com a democracia e com os direitos. Autores, como Ferrajoli, por exemplo, identificam nesse fenômeno o que ele chama de um golpe material, um golpe de Estado material e não um golpe de Estado formal. é muito similar ao que houve a Dilma aqui, ou em Honduras ou no Paraguai. A justificativa da direita autoritária é a forma. Só que isso é pré-segunda guerra mundial. Exatamente para evitar o ressurgimento desse tipo de Estado de exceção que usa das formas e das autoridades democráticas para ascender a proposta de sociais democratas, liberais, uma parte do marxismo pós-segunda guerra, é constituir no mundo da positivação a ideia de uma constituição rígida, normalmente extensa, e que limita a autonomia da decisão política e, ao meu ver, hoje em dia, limita também a decisão judicial. Limita em termos de conteúdo. A decisão política deixa de ser uma decisão livre. Ela, no mínimo, é limitada pelos direitos negativos que garantem a liberdade e pelos direitos positivos que garantem os direitos sociais. E mais, limitada em opções morais que a Constituição faz, limitada em opções políticas que ela realiza. Ou seja, a Constituição é um arcabouço mínimo normativo que se coloca como um direito antimajoritário. Isso me parece uma conquista humana, é difícil de entender, mas é uma preservação da democracia. Isso transforma o conceito de democracia. democracia deixa de ser tida por essa linhagem de pensamento que eu estou tratando como um conceito meramente formal. Por isso que é perigoso o conceito de judicialização da política. A gente tem que saber aonde tratar isso para não romper com a democracia na hora que propõe a autonomia da adesão política. Autonomia não é independência. Mas, de qualquer forma, essa lógica democrática muda o conceito de democracia. a democracia passa a ser tido como soberania popular, vontade da maioria, mas também como um sistema que se submete a um conjunto de direitos e valores que se sobrepõem às maiorias. Algo próximo à ideia de construção no mundo, pelo menos, da positiva ação. A ideia de construção de defesa de direitos passa a integrar a ideia de democracia. Isso, óbvio, muda um pouco a noção do que é valor. por exemplo, Kelsen, que é autor do direito, quem é do direito que sabe, negava a aplicação das decisões judiciais, vamos dizer, o âmbito da aplicação do direito como ciência, como algo racionalizável, que acreditava em moral e política como aspectos meramente, vamos dizer, subjetivos. Numa condição rígida, muitos aspectos do que se chama política e do que se chama moral não são subjetivos, são públicos, são postos por uma norma. Esse sistema, ele se mantém relativamente bem na Europa continental no pós-segunda guerra, para o mecanismo de econômica de exploração também, não vou aqui me alongar, mas a realidade é que a Europa continental vive um período de 30, 40 anos, que talvez tenha sido o momento mais civilizado, vamos dizer assim, que a humanidade atravessou. Esse modelo instrumental do Estado era o que ela tinha essencialmente. Primeiro, a Alemanha faz uma lei fundamental, a Itália faz uma condição rígida, depois, a cada um a seu tempo, Espanha e Portugal vão estabelecer mecanismos semelhantes. O Brasil é um país de positivação, como a América Latina, são países de positivação transplantada, portanto, de positivação sempre em crise, eu não tenho tempo de me falar mais aqui. adiantando um pouco a história, fim da década de 70, começo da década de 80, o capitalismo vai mudando de forma, intensamente. Ele vai deixando de ser uma estrutura econômica, social e política, dominada pela relação de indústria, pelas grandes corporações industriais, e ele passa a ter como protagonistas, fundamentalmente, aí eu me baseio muito em Mabembe, um autor africano, três agentes principais, o principal financeiro, capital financeiro, mas também acompanhado pelo capital tecnológico e capital militar. Em vez de funcionar pela ideia, eu não tenho como expandir essa ideia aqui, mas de Adam Smith, da mão invisível do mercado, o que funciona nesse mercado não é essa liberdade de mercado, é a mão invisível do Estado. Eu observei essa ideia relacionando Mabembe com o Spligts, aquele economista que ganhou o Nobel de Economia, que é um sujeito que pensa de uma forma diferente do neoliberalismo, mas fundamentalmente a ideia, vou ter que tentar ser sintético e simples, mas é que é, acho que atinge o objetivo, que é, por que você põe dinheiro no banco grande quando o banco pequeno te oferece mais juros? Isso no mundo inteiro. Porque o Estado, de certa medida, há nesse discurso, nessa crença, uma ideia de que o Estado não vai deixar o banco grande quebrar. ou seja, o Estado é sempre um garantidor dessas operações, um garantidor que, inclusive, elimina a ideia de competição e que, inclusive, não recebe nada por isso. Ele é o principal agente, no fundo, dessa operação, capitalista, sem receber nada em troca. Mas isso é um elemento estrutural, acho, desse sistema importante levar em conta. E outro é uma forma de capitalismo que gera grande desigualdade. Ele gerou uma queda da fome no mundo, que foi capitalismo para a Ásia, e tem mais gente que explica melhor isso que eu. Mas a realidade é que é um sistema que gera grandes desigualdades. Esses dois fatores, essa estrutura da necessidade da presença intensiva do Estado na alma do seu processo de reprodução do capital. E a necessidade de, vamos dizer, combater a violência originada da desigualdade social, aqui o Antônio pode me confirmar, mas a tal da criminologia nunca chegou à conclusão de onde vem a violência. Eles ficam debatendo isso aí e não terminam esse debate. Mas a única coisa que você tem que é consenso nas pesquisas é que sociedades extremamente desiguais geram mais violência. Sociedades pobres não geram violência, sociedades ricas não geram violência, a desigualdade é que gera violência. Então, eu creio que para combater ou tentar mitigar a violência vinda dessa desigualdade social e pela estrutura que eu falei da forma de reprodução do capital, esse sistema exige um Estado autoritário ou, pelo menos, mecanismos de autoridade dentro do Estado. Vai se constituindo, portanto, uma, eu prefiro usar a palavra, uma patologia dentro do Estado democrático de direito a partir daí. Não existe mais o modelo dos governos de exceção, portanto, a ideia de Estado de exceção como conceito algo que me incomoda no campo teórico, eu acho, do mesmo jeito que golpe, eu acho que é legal usar na prática do dia a dia, não dá para você sair na rua, não vai haver medidas de exceção, existe isso, então, até para soar bem, tem que ser golpe mesmo. Mas, no sentido estrito, nós não temos nem golpe nem governo de exceção, ao meu ver, nesse momento. Nós temos medidas de exceção que não são menos autoritárias, a forma é que muda. Medidas de exceção no interior da democracia. No primeiro mundo, a maioria delas são medidas legislativas, nos Estados Unidos, por exemplo, um exemplo clássico é o Patriotic Act, que autoriza a suspensão do direito à integridade física na investigação do inimigo, e o inimigo é identificado dentro da sociedade, é uma religião, uma etnia, que é abstratamente, fantasiosamente vinculada a essa religião. Na Europa, são as leis antiterrorismo, as leis que, vamos dizer, vulneram os direitos dos estrangeiros. E eu tenho que ser sintético, na América Latina, para mim, é o melhor da novela, vou ter que parar, a característica fundamental é que o agente de exceção não é o legislativo, é o sistema de justiça. Entendido aí o sistema de justiça, como as instituições da justiça, poder judiciário, ministério público, polícia, há elementos legislativos, há condutas do legislador, se eu tiver tempo, eu tento explicar aqui, porque é uma forma muito diferente de ocorrer as medidas de exceção no resto do mundo, a meu ver, e pela formação de um apoio social através de um conceito que a Ana Airet chama de ralé. A ralé é diferente do povo no conceito democrático. O conceito democrático de povo, como eu falei, é uma sociedade desunida, fragilizada, como é a vida humana, fraturada em vários interesses diversos, mas que acredita na política e, portanto, na democracia e no direito como forma de composição dos interesses. A ralé tem uma noção de dever ser da sociedade e do povo. O povo, a sociedade, deve ser unido, portanto, purificado das divisões que a política traz e vão atrás da figura populista da autoridade como aquele que tem a condição de trazer para a sociedade ordem e combate ao crime, combate ao que afeta a segurança. Na Europa, na época do nazismo, foram líderes populistas individuais. Nós, aqui, desde 1964, na América Latina, não vemos um líder populista individual, mas estamentos. Eu não falo aqui no sentido de favor, eu falo um pouco mais no sentido puro, verberiano, mas, de qualquer forma, não quero alongar, mais vestamentos, ou seja, incrustados dentro do Estado. Os militares são chamados a esse papel de exceção em 1964 porque os militares são vistos como purificados da política, dotados de uma condição moral superior à média dos seres humanos que vivem naquela sociedade. O Kelsen tem uma referência ótima que ele faz sobre essa coisa dos seres dotados de uma superioridade moral, ele faz referência da República de Platão onde Sócrates pergunta a Platão mas e o Estado Ideal? O que fazemos com esses seres mais dotados intelectual e moralmente? Aí Platão responde nós devemos honrá-los, devemos divulgar suas qualidades por todo o povo, devemos coroá-los e depois acompanhá-los com todo mérito e elegância à fronteira porque o Estado Ideal não precisa desse tipo de gente. Bem, o que nós vemos hoje o mundo mudou nós não temos mais governo de exceção militar na América Latina mas nós temos medidas de exceção hora que conta com o executivo hora que conta com o legislativo mas que a meu ver não tem como expor tudo aqui é capitaneada pelo sistema de justiça e aí há também uma alteração estrutural em relação a como a exceção se deu no mundo até durante o século XX normalmente ou a ideia de exceção é sempre ligada à ideia de anomia de ausência de norma pelas pesquisas que eu tenho feitas aqui só no Brasil não tenho como afirmar isso em relação ao resto de tempo de olhar ainda eu creio que a anomia vem da hipernomia ou seja é o uso é o fascismo revigorado é o uso da estrutura própria do Estado de Direito da democracia que é a lei para gerar exceção e não a ordem democrática tem um maior jurista que eu conheço do Brasil o mais genial está presente aqui que é o professor Marcelo Neves uma das coisas que eu li dele quer dizer que na realidade vem de Luma uma ideia de que há um plano lógico no direito que inclusive dá autonomia para ele em relação a outros subsistemas sociais nessa perspectiva e esse plano lógico funciona na base do lícito e ilícito o que a economia faz é diluir esse plano se eu pegar a vida de todo mundo aqui todo mundo mesmo e olhar sob o ponto de vista do direito penal brasileiro atual eu vou encontrar um crime essa hipernomia se dá pelo excesso de normas sancionatórias no direito administrativo no direito tributário no direito penal e também pela produção de normas sancionatórias mais radicais como o direito penal por conceitos vagos e aí tem que falar gente quem armou a exceção as medidas de exceção judiciária no Brasil foi muito o governo do Lidilma produzindo uma legislação penal com conceitos vagos que atingem potencialmente um grande número de situações eu não estou nem falando que elas são interpretadas corretamente de acordo com a condição mas é um fenômeno que está ocorrendo vou dar alguns exemplos aqui autorização para que estados estrangeiros possam inquirir testemunhas aqui no Brasil isso é feito por um decreto do Lula por uma lei que ele produziu a lei contra organização criminosa a delação premiada a lei antiterror a mudança nos prazos tudo que está indo contra ele hoje a mudança nos prazos de prescrição do direito penal ou seja uma série de mudanças que ampliaram vamos dizer esse espectro de hipernomia e aí o fenômeno é interessante como todo mundo é um fenômeno que vem um pouco do Leviatã mesmo mas é que é ampliada nesse momento como todo mundo toda a sociedade impotencial pode ser tida como criminoso eu não vou botar todo mundo na cadeia então sobra para a autoridade que tem a função democrática de aplicar as normas um grande poder seletivo um poder imenso ele seleciona quem vai cair nas teias do direito penal quem não vai cair só para dizer no Brasil isso é a meu ver distribuído de duas formas uma forma geográfica vamos dizer entre aspas brincando federativa os territórios ocupados pela pobreza sofrem do controle de um estado de exceção permanente aí dá para se falar em estado de exceção só para ter uma ideia a polícia mata hoje é a polícia que mais mata e morre no mundo ela mata hoje quase 10 vezes o que 20 anos a ditadura matou de pessoas perseguidas politicamente ela mata por ano então não falar na figura de um estado de exceção permanente para a pobreza vou dar alguns dados aqui o objetivo quadruplicou o número de aprisionados de 1990 para aqui segunda linhagem americana que desde 80 vem duplicando e hoje continua nesse ritmo os Estados Unidos já parou eu acho que esse neoliberalismo tem enxergado as disfunções que cria para o seu próprio sistema então tem parado no mundo inteiro esse crescimento de aprisionados o Brasil continua 7% ao ano com relação ao pobre ou aos territórios ocupados pela pobreza não tenho dúvida que tem um estado de exceção permanente que submete por veículos do direito penal essa população a controle social nós somos o país do mundo que mais aprisiona eu vou deixar mais para o Antônio falar mas é mais aprisiona no mundo em termos de prisão provisória ou preventiva dois terços dos nossos aprisionados o são sem uma decisão definitiva e 42% o são sem sequer uma sentença definitiva ou seja sem nenhum direito de defesa isso faz parte no Brasil de uma ideia que eu pego de Ferrajoli que é uma ideia de poder desconstituinte que não é uma mera disfunção do Estado Democrático de Direito como modelo ideal o Estado Democrático de Direito sempre tem disfunções mas nós estamos passando por uma patologia mesmo por um poder que vai esvaziando de sentido a Constituição sem substituí-la por outra mas um elemento jurisprudencial que de certa forma hoje atinge o mundo inteiro os liberais alemães chamam de populismo penal Bob o chamava de novo despotismo Ferrajoli de poder desconstituinte o Agamben com uma perspectiva que eu uso as categorias dele mas não concordo com certas essências de pensamento dele mas ele usa a figura do Estado de exceção ou seja os nomes mudam mas todo mundo de alguma forma percebe esse fenômeno que é um fenômeno de ampliação da autoridade de Estado usando de instrumentos e de autoridades próprias da democracia inclusive e esvaziando de sentido essas Constituições rígidas do pós-guerra acho que na América Latina é o sistema de justiça que encampitaneia por um pautado numa hipernomia estatal a hipernomia só para dizer muitas leis sancionatórias leis penais com um sentido vago e amplo e também por formas de execução próprias de exceção inquéritos devastatórios e processos de penais que me lembram muito os processos de Stalin quer dizer onde você sabia você começa o processo sabendo o resultado isso ocorre por uma corrupção sistêmica na relação entre jurisdição e mídia a mídia como conformadora de uma base social essa ralé de apoio a esse tipo de medida de exceção e os juízes as togas substituem os militares no sentido de ser o estamento puro juízes e promotores e delegados purificado da política e que as pessoas procuram não como aplicador do direito ou da justiça procuram como aquele que vai restabelecer a ordem e o combate ao crime e através disso nós vemos as constituições do pós-guerra que Ferrajoli chama de semente do antifascismo ele tem razão serem esvaziadas de sentido para renascer essa nova forma podemos dizer na linguagem popular nova forma de fascismo nova forma de autoritarismo constituída por medidas de exceção no interior da democracia eu agradeço muito a atenção de todo mundo nós que agradecemos aqui essa fala incrível todas as falas do professor Pedro Serrano são uma aula antes de passar a palavra para a professora Maria José Farinhas Dulce gostaria de agradecer e registrar a presença do professor Emi Sade bom dia obrigada estou muito feliz de participar aqui neste seminário me desculpo porque vou falar em castellano porque meu portuñol é demasiado ruim estou muito feliz de participar neste seminário convidados por o grupo do PT no Senado e na Câmara de Diputados precisamente em um momento em que o Brasil está passando por uma crise institucional por uma crise da democracia e por uma regressão no Estado de Direito mas o Brasil não está só nisso não sei se isso serve de consulho estamos vivendo malos tempos para a democracia malos tempos para o Estado de Direito também na Europa e levamos umas décadas assistindo a me atreveria a dizer uma espécie de asalto neoliberal a as instituições democráticas no caso do Brasil está centrado sobre todo na actuação do Poder Judicial a meu juicio quando o Poder Judicial faz política ataca directamente a a esência da democracia ataca directamente a soberania popular porque o Poder Judicial não tem a legitimação directa que tem o Parlamento para representar a soberania popular acho que neste momento no Brasil e outros países também na Europa os dois desafios mais importantes para a democracia são a corrupção e a gestão da desigualdade isto de alguma maneira ataca ataca diretamente a esência do que é a democracia a democracia eu acho que é um sistema de inclusão de todos de participação de todos a estrutura democrática da sociedade só se consegue quando todos participam quando todos estão integrados mais além dos diferentes procesos electorais que em um momento se podem dar se efetivamente a democracia é isto a integração de todos também temos que ter presente não esquecer que a democracia moderna foi sempre uma questão de elites nasceu sendo uma questão de elites nasceu sendo uma estrutura que não integrava que gerava margens de exclusão e ao longo dos séculos a democracia moderna segue sendo uma questão de elites só tem um período poderíamos dizer do século XX em que se produz um pacto o denominado pacto socialdemócrata ou uma espécie de pacto entre capital e trabalho ou um pacto entre sociedade e economia depois deste pacto que se produz com a Constituição de Weimar fundamentalmente principais do século XX se começa a fraguar se começa a consolidar uma espécie de equilíbrio societário onde se começa a democratizar a democracia permitindo a inclusão de margens ou de colectivos anteriormente excluídos quando a democracia nasce quando o Estado de Direito nasce quando os direitos humanos se cream evidentemente todos estes conceptos Estado de Direito democracia moderna e direitos humanos eram elementos diríamos que uma espécie de luxo politizado em mãos de uns poucos não estavam as mulheres não estavam outras razas não estavam outras culturas não estavam os que não eram propietários livres esse é o origem do Estado moderno e esse é o origem da democracia moderna portanto uma questão de elites o século XX foi um século de democratização da democracia precisamente por esse pacto socialdemócrata por esse equilíbrio socialdemócrata entre trabalho e capital o trabalho ou ao trabalho se lhe dá uma categoria política se lhe reconoce como direito e portanto se lhe pone ao mesmo nível que o capital e se começam a reconhecer os direitos dos trabalhadores direitos laborais ou os direitos de carácter social os direitos de emancipação social quando falamos da sanidade pública a educação pública as pensões públicas isso que agora no Brasil se está começando a modificar estamos falando de direitos de inclusão social estamos falando de direitos de emancipação social mas o que aconteceu? aconteceu que a finales do século XX a força compulsiva dos hechos derrotou esse pacto societário e de facto se está producendo uma desconstitucionalização do trabalho uma desconstitucionalização dos direitos sociais uma desconstitucionalização dos direitos de emancipação social e agora a começo do século XXI este siglo está começando como um siglo de perdida de direitos de retrocesso de direitos e também como um siglo de desdemocratização nos estamos desdemocratizando estamos perdendo democracia por que se ha producido isto? se ha producido como eu disse por a força compulsiva dos hechos em um momento determinado quando as elites econômico-financieras voltam a tomar o poder voltam a intentar controlar a democracia e as sociedades isto tem outros elementos que ajudam a ocorrer uma revolução em todo este processo a ocorrer uma revolução há um fato técnico que é a revolução informática as novas tecnologias este fato que de alguma maneira abre o caminho a isso que se denomina o processo da globalização permitiu também que a ideologia neoliberal tenha cooptado e tenha governado ou este governando este novo processo e por isso nos encontramos como nos encontramos agora mesmo por isso nos encontramos de novo falando sobre a democracia de novo falando sobre os direitos de novo luchando por direitos que já creíamos conseguidos e consolidados e de novo perguntándonos que é a democracia a democracia é unha cuestión de elites vai seguir sendo unha cuestión de elites a democracia é unha cuestión de integrados parafraseando Humberto Eco é unha cuestión de apocalípticos ou está por ver se é unha cuestión de integrados durante tempos pensábamos que efectivamente nos podíamos integrar e podíamos conseguir que a democracia fosse unha cuestión de integrados agora empezamos a tener dúdas agora vemos que efectivamente a integración está en retroceso por isso nos estamos desdemocratizando por isso estamos perdendo derechos por isso o trabalho está de alguma maneira perdendo o elemento central de estruturación das sociedades modernas o trabalho se vai se vai o trabalho se vai a outros ámbitos ou desaparece o trabalho se robotiza hai todo margen de robotización do trabalho que está todavía por chegar e evidentemente está provocando de alguma maneira un cambio en a cultura do trabalho tamén e portanto en a defensa dos direitos dos trabalhadores estamos assistindo decía en Brasil lo están vivendo ustedes pero en Europa tamén lo estamos vivendo hace ya algumas décadas a unha especie de contrarrevolución neoliberal a unha especie de asalto como decía neoliberal ás instituciones democráticas ao Estado de Derecho iso explica por que estamos vendo como se rompen os equilibrios entre os poderes do Estado de Derecho e sabemos que sin un certo equilibrio de poderes sin unha certa separación de poderes é imposible a democracia é imposible a democracia por que? porque se non hai separación de poderes inmediatamente o que hai é abuso de poder hai algún poder que abusa hai algún poder que teña máis poder evidentemente isto permite a corrupción evidentemente isto faz que se instale a corrupción no imaginario social incluso se naturalice a corrupción o cual é máis peligroso se naturaliza a corrupción hasta tal punto que a corrupción non passa factura aos partidos corruptos no poder estamos vendo en Europa especialmente en España como tenemos gobiernos corruptos partidos políticos en el gobierno corruptos e isto non passa factura electoralmente por que? porque hai unha cierta naturalización de la corrupción en nosas democracias de la mesma maneira pasa con a desigualdad a desigualdad é tamén unho dos grandes obstáculos para a democratización das sociedades modernas antes eu dixo que para mi a democracia é a inclusión de todos a participación de todos se hai desigualdad non hai participación de todos se hai desigualdad non hai inclusión de todos pero que ha ocorrido que nas últimas décadas e este é un triunfo do neoliberalismo a desigualdad se ha naturalizado se ha aceptado como algo natural de nosas sociedades somos desiguales incluso é máis non somente se ha aceptado ou naturalizado a desigualdad sino que además se ha culpabilizado a as persoas que están nos peores niveles de desigualdad hai unha película de Ken Doach que se chama Joe Daniel Blake non sei se se ha proyectado aquí unha película moi interesante supongo que la han visto qual é o mensaje desta película é este mensaje se usted é pobre é culpa súa é dicir se ha desnaturalizado a desigualdad e además non somente se ha desnaturalizado perdón se ha naturalizado a desigualdad e non somente isto sino que además se ha culpabilizado a os perdidores en esa desigualdad e además algo máis grave tamén se ha consolidado o mito da libre elección a utopía neoliberal da libre elección que teña que ver con o que antes eu denominaba o pacto societario entre capital e economía roto o pacto societario entre capital e economía roto o equilibrio entre libertad e igualdad ha triunfado a libertad e agora todos estamos bajo ese mito ou bajo esa utopía da libre elección agora usted é libre para o que quiera usted é libre para gestionar seu próprio destino pero usted é libre tamén para ser pobre usted é libre para prostituirse o mito da libre elección usted é libre para ser pobre e se é pobre usted o ha elegido e se é pobre é culpa sua usted não ha sabido gestionar bem sua liberdade isto tem que ver com essa ruptura desse pacto societario entre a liberdade e a igualdade e esse pacto societario entre liberdade e igualdade é un pacto democrático é un pacto de modernidade con o qual estamos assistindo en este momento a unha situación moi complicada porque en definitiva o que estamos vendo é que se están rompendo os consensos básicos da modernidade unha deles liberdade e igualdade por unha parte triunfando a liberdade pero hai outro pacto societario hai outro pilar hai outro consenso básico da modernidade que tamén se está rompendo o equilíbrio entre a liberdade e a seguridade o equilíbrio entre a liberdade e a seguridade ganando neste caso a seguridade por iso se criminaliza a protesta social por iso se criminaliza a disidencia política e non esquecemos unha coisa se suele dizer que a esencia da democracia está ou radica no consenso e eu sempre digo que non eu digo a meus alunos que non que a esencia da democracia está no disenso está na capacidade de discrepar de disentir políticamente e isto é o que se está criminalizando agora a disidencia política é a dizer se está atacando ao núcleo da democracia se está criminalizando a protesta social cando hai manifestaciónes cando hai protesta social cando hai huelgas o que se transmite na narrativa oficial é unha cuestión de orden público imediatamente ustedes lo han vivido aquí en Brasilia creo recientemente a semana pasada no? ha salido o ejército para reprimir unha manifestación resposta policial resposta militarizada qual é o trasfondo disto? se militariza o conflito social hai un conflito social pero a narrativa oficial non fala do conflito social fala da violencia do desorden do orden público portanto se militariza o conflito social e se presenta o conflito social como un conflito de orden público única e exclusivamente e logo hai que reprimir hai que reprimir as huelgas hai que reprimir a protesta social hai que reprimir a manifestación porque pode haber algún acto de violencia ojo, claro cando hai unha manifestación ou cando hai unha huelga todos sabemos e os que hemos sido jovenes e hemos feito huelgas sabemos que en algún momento pode haber algún acto de violencia claro pero iso non justifica a militarización do conflito social a policialización do conflito social non se nos dice por que hai unha huelga non se dice non se explica qual é o conflito social de fondo non se explica isto se dice isto é unha cuestión de orden público hai que reprimirlo se está atacando directamente a la democracia porque a democracia consiste en eso en a capacidade de discrepar e en a capacidade de exercer derechos e isto non solamente ocorre aquí en Brasil está ocorrendo en España en España tenemos unha lei de seguridade que se aprobou recientemente que criminaliza que persigue que reprime os derechos de manifestación e como dixía isto é grave porque se atenta directamente á democracia e se rompe ese equilibrio societario entre a libertade e a seguridade con lo cual estamos en un momento de rupturas de rupturas de consensos de consensos de la modernidade por unha parte liberdade e igualdade cae a igualdade já caído a igualdade están caindo os derechos sociales tenemos regresión nos derechos sociales os derechos de los trabajadores ni hablar non? non se les espera sabemos que hai incluso propuestas que nos dicen que para que de la autonomía disciplinaria do direito laboral se já non hai direitos de los trabajadores creo que en Brasil tamén se está vivendo este debate já non hai direitos de los trabajadores já non hai trabajo para que incluso estamos vivendo tamén unhas propuestas antisindicalistas para que os sindicatos se já non hai trabajo se já non hai que defender se já non hai direitos de los trabajadores todas esas propuestas neoliberales son as que estamos agora vivendo en Brasil e en España en Europa tamén en Europa la política de austeridad económica e de autoritarismo político é o peor dos escenarios posibles para a democracia e para os direitos se intentan justificar por a coyuntura económica se intentan justificar por a crisis financiera hai crisis financiera hai crisis económica luego tenemos que adoptar políticas de austeridad económica é mentira é mentira a austeridad económica é unha prescripción ideológica non é unha consecuencia determinista de unha crisis financiera ou económica é unha prescripción ideológica a austeridad económica e o autoritarismo político son prescripciónes ideológicas do neoliberalismo do neoliberalismo global por que? porque o capitalismo non é tan crisis como se dice habitualmente o capitalismo ganou ganou sobre o trabalho isto explica por que por exemplo en Europa durante 15 anos as rentas do trabalho as rentas do trabalho están disminuindo frente as rentas do capital que siguen aumentando efectivamente esa é a realidade esa é a realidade non hai trabalho se precariza o trabalho desaparecen os direitos sociales isto é un proceso de desdemocratización temos que ser conscientes de que vivimos unha situación de alerta democrática e unha situación de alerta constitucional porque de facto se están desconstitucionalizando en a Constitución siguen os direitos en España seguimos teniendo o direito ao trabalho como un direito básico pero a realidade é moi diferente hai unha desconstitucionalización de facto hai unha anomia de facto constitucional moi peligrosa creo que vivimos ou devemos ser conscientes desta alerta democrática e desta alerta constitucional o proceso de globalización nos ha situado en ese trilema no? nos hablan algunos autores entre globalización Estado nacional e democracia en ese trilema solamente poden subsistir dos parece que se está deixando caer a democracia já tenemos unha alternativa hasta agora a retórica oficial nos había dicho que non había alternativa que habíamos chegado ao mellor dos mundos posibles nos recordar nos recordar da obra de Francis Fukuyama o fin de la historia Fukuyama ese efímero filósofo a mi juicio porque a sua profecía foi efímera nos dijo que habíamos chegado ao fin de la historia já habíamos encontrado o mellor dos mundos posibles capitalismo liberal democracia liberal había que exportarla ao resto do mundo incluso con a forza das armas se era necesario pois bien a forza compulsiva dos hechos nos ha demostrado que si hai alternativa posible e esa alternativa é o capitalismo de valores asiáticos ese capitalismo sin democracia sin derechos e sin libertades pero que funciona moi ben desde o punto de vista da lógica capitalista funciona perfectamente pero sin libertades sin democracia e sin derechos ese si podría ser o fin da historia pero non o fin da historia do que falaba Francis Fukuyama o fin da historia da ilustración e non nos olvidemos que nos guste ou non como dixía a mi colega anteriormente somos filhos da ilustración somos filhos de esa ilustración que se basa en esos pilares básicos libertade igualdade e solidaridad e non he falado de la solidaridad todavía porque non sei casi ni que dizer o gran triunfo das doctrinas neoliberales foi facernos creer que cualquier lucha colectiva en defensa de la solidaridad é unha lucha totalitaria e iso ha calado en o imaginario social iso ha calado en os trabajadores iso ha calado en a clase trabajadora aunque non está de moda falar das clases trabajadoras agora pero iso ha calado en o imaginario social cualquier acción colectiva de lucha solidaria que poda incidir ou ejercer control social se nos ha dicho que iso é totalitario logo viva o triunfo do individualismo o individualismo da desposesión do que non ten nada do que o perdido todo e de sálvese quien poda e eu o primeiro muchas gracias professora Maria José muito obrigada pela aula também e sem mais delongas vou passar a palavra para o professor Antônio Pedro Melchior bom dia a todos gostaria de em primeiro lugar agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa agradecer o convite da Tânia senadores e senadoras aqui presentes deputados queria também registrar a presença da professora Martira Macedo que é professora de direito processual penal aqui da Universidade Federal de Goiás em nome dela e do professor Geraldo Prado que eu me sinto de certa forma representando uma tradição do processo penal brasileiro que se formou no Rio de Janeiro e que tem o professor Geraldo Prado a quem eu já estou aí há mais de 10 anos junto com ele enfim como seu principal capitaneador vamos dizer assim bem eu de algumas coisas que foram ditas aqui muitas delas interessam a minha intervenção porque o que eu pretendo fazer de certa maneira o professor Pedro Serrano colocou aqui algumas coisas que me interessam muito como a atualização do pensamento autoritário a gente falou aqui de um remodelamento das formas de medidas excepcionais de exceção falamos da questão da figura central do inimigo do recurso essa dicotomia entre amigo e inimigo no funcionamento excepcional das medidas na justiça e principalmente a gente falou que o principal agente de exceção hoje é o sistema de justiça eu completaria dizendo que o sistema de justiça é o sistema de justiça criminal é onde as medidas de exceção mais se colocam da sua forma mais intensa e talvez sem o menor às vezes até a disfaçatez de produzir um discurso que tornaria ela mais palatável mais democrático hoje vivemos então um momento que o sistema de justiça criminal praticamente abdicou em alguns momentos inclusive de um discurso aparentemente democrático como inclusive a imparcialidade como a gente conversava sequer uma aparência professor Marcelo Neves aqui para mim é uma honra estar aqui no mesmo ambiente no mesmo seminário que ele a gente conversava sequer uma aparência de imparcialidade hoje se faz questão de sustentar no processo penal brasileiro o tema da minha intervenção que eu farei questão de torná-la mais objetiva e sintética são sobre as táticas persecutórias de exceção no atual processo penal brasileiro não falarei então de estado de exceção poderia estar falando de medidas mas quero falar de táticas porque o que me parece é que estamos diante de estratégias de ardis de tramas persecutórios utilizados pelo estado para obter informações provas é algo que vai além das medidas previamente previstas bem essas medidas é importante que se diga qual é o meu argumento geral é difícil talvez explicar isso para a população mas acredito que a efetividade de algumas condenações em processos criminais maxi processos assim chamados em grande parte dependem da utilização de estratégias persecutórias de ilegalidade duvidosa ou então abertamente ilícitas eu acredito assim todos os meios de investigação e meios de obtenção de prova implicam em restrições a direitos fundamentais mas o que a gente está vendo são estratagemas mesmo cometidos pelas agências de repressão penal que demonstram uma total centralidade no âmbito de determinada operação e mais do que isso aparentam não ter o menor comprometimento eu diria uma ausência absoluta de comprometimento de submissão ao direito naquilo que o professor Pedro Serrano estava falando de uma quase uma institucionalização da anomia no contexto do processo penal brasileiro então é importante que se diga que a história de relação entre o inimigo e o direito penal o processo penal é muito 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 antigo é quase a mesma é quase a mesma história quase a mesma história e eu gostaria de dizer que a existência de práticas inquisitoriais no âmbito do sistema de justiça penal ela constitui não só a sua própria historicidade como a sua própria o seu próprio saber e a sua própria normativização uma teoria do processo penal que não dá conta do que a gente chama de um direito penal subterrâneo é uma teoria do processo penal que não serve para a democracia onde o poder quase sempre tende ao arbítrio só que novamente o que a gente está falando aqui é de outra coisa a gente está falando assim de estratégias e táticas que vão além de uma simples manifestação do sorobartiro de um dispositivo inquisitorial a gente está falando de uma preparação prévia e interessante que se diga a gente conversava sobre isso também ali existe uma retórica de que o crime se modernizou mas o que eu queria passar para vocês e rapidamente eu pretendo provar hoje aqui é que o Estado sofisticou as formas de violar direitos com a justificativa de combater o crime existe então a conversa é outra a conversa o que o Estado faz para afastar violabilidades inviolabilidades com o discurso de combater a impunidade o meu foco é esse bem em algumas vezes como eu dizia assim eles não fazem questão de construir discurso de legitimidade nenhum simplesmente fazem mas tem uns professor Marcelo Neves que quando não beira má fé são completamente cínicos pensem no discurso por exemplo de quem defende que a delação premiada faz desaparecer os requisitos da prisão preventiva quando não quando claramente estamos diante de um caso de chantagem envolvendo informação ou cárcere ou quem defende a legalidade da condução coercitiva dizendo que essa medida é menos grave que uma prisão temporária é uma disfarçatez total mas às vezes nem isso eles se preocupam em fazer então é sobre essas táticas de perseguição penal que eu gostaria de falar aqui não poderia falar de todas ou então a gente ficaria infelizmente aqui até depois da manhã porque são muitas e conversando aqui rápido já me vem outras na cabeça então vou falar algumas mas vou me pegar só em duas ou três dessas mais uma vez falando rapidamente bem emprego de recurso jurídico processual penal ou não com o fim de perseguição política bem isso todo mundo aqui até suprimido aqui todas as questões envolvendo o caso Lula que já tem sido muito trabalhado a questão do Leofero Cristiano todo o pessoal envolvido na defesa juristas já denunciaram bem isso mas eu só queria dizer vou falar algumas coisas sobre isso sobre o que a gente tem chamado de repressão criminal com fins políticos falar algumas coisas sobre isso e já deixo já registrado que a mudança que o professor Pedro Serrano colocou aqui também acompanhou novas formas de persecução penal com fins políticos no Brasil a gente já não está mais diante de imputações por crimes políticos por exemplo que o professor Heleno Claudio Fragoso falava em crimes contra a segurança do estado hoje se pode imputar qualquer crime corrupção lavagem de dinheiro com fim político com fim de perseguição política essa é uma grande mudança uma outra mudança importante como eu vou falar rapidamente é que a repressão política também prescinde dos atores que ocupam o poder então a gente está falando de pessoas que não estão no poder aí a gente falou aqui também de uma coisa bem interessante que flerta com a razão de estado que é essa mão invisível do estado que alguns atores parecem encarnar isso aí como se fosse como foi colocado aqui uma missão algo messiânico que caberia a eles tutelar no Brasil o ministro o ministro Barroso chegou a falar que cabia ao Supremo reescrever a história do país refundar o país o que é no mínimo de uma enfim deixo isso para lá bem o fato é o seguinte além dos recursos jurídicos com fins políticos a gente também tem hoje no Brasil como todo mundo sabe vazamentos ilegais de conversas telefônicas de delações premiadas para que? com o fim de pressionar a agência judicial a homologar aquelas delações e antecipar uma determinada heurística de condenação a gente tem monitoramento de diálogo travado entre o investigado e o advogado como nós conhecemos também interceptação e gravação do próprio escritório de advocacia a gente tem induzimento do cliente para gravar o advogado hoje está uma loucura os advogados quase estão gravando reuniões é uma coisa bem complicada porque sequer você pode senadora discutir se a delação premiada faz algum sentido num contexto probatório onde é melhor enfrentar porque isso é obstrução da justiça o advogado está orientando então isso é uma tática persecutória complicada outra delação premiada sem nenhum controle todo mundo sabe mas incluindo ameaça de processo contra membros da família essa é uma outra prática hoje o ministério público no ambiente negocial ele diz que tem informações sobre o membro da família informações que a defesa não possui para que a partir daí comece e permita uma capacidade maior de alcançar os objetivos dele dezenas de prorrogações ambientais que vai mais de um dois anos com alvos secundários condução coercitiva de imputados eu vou falar dela aqui e também vou falar da instrumentalização do investigado como fonte prospectiva de prova em alguns casos fazendo com que o investigado pro tenso delator atue como agente encoberto ou uma forma também de obter declarações autoinculpatórias da pessoa então assim o cenário é de terra arrasada como todo mundo já sabe o sistema de justiça criminal está baseado nisso aí e é muito difícil falar em legitimidade do poder judicial em matéria criminal com o exercício dessas táticas aqui presentes bem dois minutos para falar um pouquinho sobre o emprego de recursos jurídicos com fins de perseguição política eu vou me abster de falar especificamente do caso que todos nós conhecemos porque é óbvio que está sendo muito denunciado eu queria traçar um perfil mais amplo e dizer inclusive aproveitando como o professor Pedro Serrano já provocou aqui o momento do Partido dos Trabalhadores de repensar algumas práticas que foram colocadas em práticas no governo e que tem tudo a ver com esse problema que agora a gente está enfrentando de criminalização da política bem no Brasil é muito antiga a estratégia de usar o sistema de justiça com o objetivo de frear arrefecer a luta constituinte por direitos criminalizar movimentos sociais destituir eliminar matar mesmo opositores legítimos isso aí é muito antigo e por várias razões o recurso ao sistema jurídico para fim de perseguição política ele vai ocorrer bem ele pode ocorrer ao invés de matar de sequestrar por necessidade de recorrer a uma suposta legalidade por uma tentativa de legitimação então ao invés de sequestros a gente vai ao sistema de justiça para dar uma roupagem vamos dizer assim aparentemente legitimatória aquela persecução discricionariedade pura porque o poder punitivo entende que algumas pessoas não estão em condições de serem mortas essas pessoas precisam ser processadas ou por mera conveniência quando o sistema só quer vamos dizer assim estabilizar posições políticas bem o fato é que a opção por utilizar o dispositivo processual para fins de perseguição política está sendo utilizado atualmente no Brasil e como eu disse não é feito por meio da imputação de crimes políticos mas por crimes comuns com o fim político com o fim político lei de segurança nacional aplicada contra manifestantes e eu estou vendo um companheiro ali com o boné do MST há muito tempo já aplicado com outros companheiros do MST a lei de segurança nacional o processo dos 23 não sei quem conhece lá no Rio a gente conhece bem os 23 ativistas que foram presos e estão sendo processados ainda por atos e protestos no âmbito da Copa do Mundo a ação de improbidade administrativa senadora Gleice colocou aqui contra professores educadores reitores escolas públicas e universidades públicas a caçada jurídica para eliminar atores políticos e agremiações partidárias são só exemplos de como o processo penal tem sido utilizado para esse veículo quanto ao processo dos 23 eu vou falar algumas coisas só por curiosidade porque acredito que não tenha chegado a todas as pessoas o que está acontecendo no Rio de Janeiro mais precisamente na 27ª vara criminal o professor Pedro Serrano falou rapidamente aqui da questão do comunismo como esse inimigo central de legitimação das estruturas de poder repressivo a audiência de interrogatório o juiz pergunta ao réu se ele é comunista se ele é anarquista isso aconteceu agora em 2014 eu trouxe aqui não tenho tempo mas o relatório da autoridade policial de bens apreendidos da conta abre aspas de diversos jornais estudantes do povo bandeira vermelha escrita movimento estudantil popular revolucionário escrito rebelar-se é justo propostas para o ato FIFA Go Homes não e o que é pior olha só a conclusão da autoridade policial pelo material desculpa vou citar abre aspas pelo material analisado conclui-se que fulano de tal tenta disseminar suas ideias tendo inclusive conseguido reunir cerca de 15 pessoas em uma reunião da MLM marcha da legalização da maconha isso é apresentado como indício de participação de organização criminosa vocês estão entendendo o quanto é grave isso a gente teve livro e material de protesto apreendido isso consta nos autos eles chegaram aí já chega a ser engraçado também os caras chegaram a indiciar o Bakunin um grupo de estudos da UERJ professor um grupo de estudos da UERJ foi investigado pelo nome então assim a gente ri mas assim é para ver que a situação está absolutamente fora de controle e aí fica o registro também fica o registro a Força Nacional infiltrou agentes nas manifestações em locais como esse tinham agentes infiltrados da Força Nacional em 2013 eu sei porque ali os autos inteiros defendem as pessoas de graça a gente teve no processo dos 23 delação premiada um estudante foi pego pelo Ministério Público e forçou a falar delatou professores e outras pessoas de faculdades ou seja é o modo desoperante do Estado que está em questão aqui no micro no micro claro só um e tal mas a ideia a tática é basicamente a mesma bem e quanto a questão das ações de improbidade eu vou deixar registrado também porque eu já conversei com o deputado Adir Damus sobre isso e ele falou que vai jogar isso para frente quanto mais gente jogar é melhor eu vou dar o nome dele aqui não tenho nenhum problema com isso procurador da República Fábio Aragão que todo mundo deve ter ouvido falar nessa pessoa um cara simplesmente no Rio de Janeiro improbidade administrativa contra o reitor da minha faculdade uma aluna basicamente por utilizar patrimônio público para promover visão político-partidária todos vários professores do Pedro II foram processados numa ação de improbidade administrativa onde ele pede a cassação dos direitos políticos dessas pessoas inclusive mandou agentes encobertos numa ação de improbidade ao Pedro II para saber se não tinha lá uma faixa escrito fora Temer e ele descobriu e colocou nos autos isso induzir os alunos a gravar professores na sala de aula onde os alunos perguntam ao professor o que acha do golpe e se ele dá uma posição crítica leva isso ao Ministério Público isso integra os autos bem é esse quadro de táticas de exceção que conflagram um processo de utilização de recursos jurídicos para fins de perseguição política eu acho que esses exemplos estão mais do que claros do que está se tratando desde 2013 no Brasil não é brincadeira é coisa muito séria bem nos meus últimos 10 minutos eu pretendo falar de duas outras táticas que me parecem importantes que estão aí que a gente precisa entender que é a instrumentalização do investigado como fonte perspectiva de prova esse cara que vai ao seu encontro para gravar coisas e depois usa isso num processo criminal e vou falar rapidamente da condução coercitiva também como é que acontece bem a polícia judiciária o Ministério Público normalmente após a detenção de alguém chega para o cara e fala olha só eu estou aqui com muitas provas contra você se você quiser uma delação você está aqui está querendo essa delação vamos lá você precisa me entregar informações a respeito de alguém veja bem o investigado ou delator uma vez questionado a ele só cabe eventualmente dar elementos de informação probatória dos fatos passados que ele tenha conhecimento um imputado investigado jamais pode ser utilizado como longa manos do Estado para obter provas a respeito de outras pessoas isso gera um problema enorme como eu vou te colocar aqui em outras inviolabilidades outros problemas que acabam acontecendo uma delas é o seguinte se eu pego um investigado pretenso delator e boto ele para ir ao encontro de uma pessoa ou de uma organização supostamente criminosa que é o que eles dizem que existe o que está acontecendo nada mais é do que utilizar o investigado como agente encoberto sem que ele seja policial violando a lei de 1850 que diz que só pode infiltrar agente policial na maior parte das vezes essa pessoa ela é orientada a fazer perguntas específicas com o fim de extrair informações auto-incupatórias do outro então ele atua como agente provocador atua como agente provocador e mais do que isso também mais do que isso aqui a discussão não passa sobre a posição do supremo definida em repercussão geral de que é possível gravar o outro interlocutor vocês conhecem essa ideia eu não concordo com os fundamentos já li várias vezes esse acordo fala em primazia da verdade é todo o repertório discursivo do inquisitorialismo diz que o sigilo das comunicações só existe para evitar que terceiros ingressem numa conversa eu não concordo com isso especialmente porque quando está em questão agora vou até falar desse caso para não ficar discutindo a posição do supremo se você prepara o delator então ele previamente vai a um determinado local com o fim de extrair dados auto-incupatórios de alguém o que está em questão é a violação do direito ao silêncio do direito de não produzir prova contra si mesmo e eu faço questão de dizer sabe não obstante todo o nojo que eu tenho ao sujeito que está ali usurpando a presidência da república mas de que isso vale para todo mundo não importa quem é o gravado e aí eu estou com o professor Pedro Serrano na necessidade de recuperar uma tradição libertária da esquerda refratária aos excessos do poder punitivo não importa para quem seja eu tenho muitas perguntas em aberto a respeito desse procedimento já pensou o sujeito vai lá para te gravar o senhor Marcelo você chega e fala assim sai daqui agora eu não quero saber dinheiro de propina vou te escorraçar se você não for correndo agora esses áudios eles integram o processo o ministério público ainda que o cara seja um cara que integre a organização criminosa se naquele dia ele percebe e manda o sujeito para aquele lugar esse áudio vai ao processo o ministério público não junta e aí eu estou com o professor Geraldo Prado porque se não é possível exercer um sistema de controles epistêmicos se a gente não controla a informação que está na mão do acusador e não é possível saber se aquele processo tem um suporte empírico adequado e pode chegar a uma decisão justa muito problema então com essa estratégia absolutamente ilícita nula e para finalizar eu queria colocar nesses últimos cinco minutinhos sobre a condução coercitiva e por que eu falei da condução coercitiva para quem não sabe o partido dos trabalhadores ele é o autor da DPF 395 que questiona a legalidade da condução coercitiva e a gente precisa de todas as pessoas que militam no partido preocupadas em nos ajudar a divulgar isso para as pessoas porque é uma coisa realmente muito grave e muito importante toda a liderança que o partido tomou para questionar isso no Supremo assinado pelo professor Tiago Botino bem o que diz o artigo 260 do CPP para quem não trabalha com isso se quer entender um pouquinho melhor o 260 do CPP de 41 feito num contexto em que existiam outros dispositivos onde o silêncio poderia ser interpretado negativamente então ele tem um etos ali autoritário de quando foi feito ele permite que o o acusado seja conduzido coercitivamente para o ato do seu próprio interrogatório é isso que diz o 260 mas além disso porque no 260 exige pelo menos que ele seja intimado antes se não compareceu pode ser conduzido esse diz o 260 só que eles estão indo muito além disso poder judiciário esse que atua como principal agente de exceção ele decreta condições coercitivas sem intimação prévia porque o objetivo é surpreender e ela é aplicada eles dizem como medida cautelar inominada para quem não sabe o que é isso é uma medida cautelar não prevista em lei é uma medida cautelar que limita a liberdade que não está prevista em lei e eles dizem que deflui do poder geral de cautela do juiz algo que eles sacam do processo civil e querem trazer para cá o processo penal o principal termômetro das expulsões autoritárias do Estado bem o que que acontece qual é a questão jurídica a questão jurídica é simples a constituição permite que alguém a quem ela garante o exercício do direito ao silêncio seja conduzido a força ou ameaça de força ao ato do seu próprio interrogatório os tratados internacionais que garantem legalidade estrita em matéria cautelar permitem que um juiz criminal decrete limite liberdade fora das hipóteses previstas em lei para o PT e para todos nós da academia não óbvio que não nada disso é permitido mas mesmo assim o que a gente tem assistido nos últimos anos são espetaculosas operações policiais onde tiram as pessoas de casa conduzem ela coercitivamente para prestar esclarecimentos perante a autoridade pública sem ser intimada muito embora a gente sabe que a imprensa não sabe sei lá como ela está intimada ela chega primeiro do que qualquer um o Brasil o Brasil se transformou no verdadeiro teatro inquisitório a verdade é que é isso que permeia todo o nosso cotidiano restrição de acesso advogado sujeito é conduzido coercitivamente o que o policial faz já tira o celular da mão dele ele não tem como falar com alguém e se ele consegue falar com o advogado o advogado vai ao local ele não tem condição de estudar os autos do inquérito como que ele vai orientar alguém a prestar declarações não é possível fazer então vejam vocês que a condução coercitiva ela é uma estratégia persecutória de exceção que evita que a pessoa tome conhecimento é uma forma de burlar a súmula vinculante número 14 porque não dá tempo do sujeito ter acesso às informações e estudar antes de falar e é uma tática persecutória em que você neutraliza o sujeito tira ele de circulação e eles na cara de pau dizem que isso deve ser feito assim porque preciso otimizar as operações policiais no Brasil a ideia é produzir subjetividade a ideia é fazer com que a pessoa conduzida coercitivamente porque gente olha só isso é Brasil a gente sempre ensina processo penal como é a polícia brasileira então o professor Marcelo Neves o sujeito recebe em casa uma porção de gente armada de fuzil fala entra aqui na minha viatura até ele chegar até ele chegar até a delegacia de polícia ouvir os mais diversos impropérios não e esses relatos que a gente tem é o seguinte para não dizer que ele está falando diretamente com investigação o que eles fazem conversam um com o outro pois é né o último que foi lá delatou confessou saiu no mesmo dia ui aquele que não fez ficou preso já é essa dinâmica que não está na lei é disso que eu não sei se estou conseguindo ser claro mas eu acho que é disso que eu queria passar para vocês essa conversinha entre policiais no ambiente da viatura com o fim de fazer o que criar uma situação de intimidação velada onde o sujeito abra a mão do direito ao silêncio onde o sujeito sinta e fala tem caso até senão eu fico aqui realmente nervoso com isso e assim tem caso o delegado fala olha só você vai esperar teu advogado chegar mesmo se você falar logo aqui você já vai sair logo aí tem caso que o advogado chega e fala doutor pelo amor de Deus eu quero falar senão eu não vou embora daqui então é disso que se trata eu acho que eu vou até dispensar vocês dos argumentos da Procuradoria Geral da República porque sinceramente eles chegam o professor Pedro Serrano ao limite de falar o seguinte o pacto de São José da Costa Rica e o pacto internacional de direitos civis e políticos garantem legalidade estrita em matéria cautelar ou seja você só pode limitar a liberdade se estiver previsto em lei inclusive o procedimento previsto em lei tudo bem aqui a expressão dos tratados é privação de liberdade aí a EPGR vai dizer olha condução coercitiva não priva a liberdade só limita então não se aplica o tratado é uma coisa assim é uma disputa assim que não se dão ao trabalho de ir aos precedentes da corte interamericana onde elas sim já se deram o trabalho de dizer que a garantia abrange a liberdade física enquanto movimento corporal tudo que exige a presença de um titular de direito em algum local e que disso resulte movimento do corpo afeta a liberdade e se afeta a liberdade princípio da legalidade estrita não é possível fazer de qualquer maneira e como no Brasil não tem procedimento fica uma coisa muito louca porque você pode ser direto abordado pela polícia onde você fica na delegacia professor Batira você fica incomunicável ué mas o cara pode botar você numa jaulinha esperando o seu momento quantas horas você pode ficar numa unidade policial a partir de 24 horas é prisão 23 horas e 20 minutos não é então tem muita coisa em aberto e essas coisas em aberto fundam um ambiente propício ao arbítrio do poder punitivo chegando aqui nas minhas conclusões já pedindo desculpa por ter me alongado o professor Rui Cunha Martins com quem a gente trabalha muito desde o processo penal ele vai dizer que o Estado de Direito ele é atravessado por linhas contraditórias que vivem em tensão e elas traçariam como o Gilles Deleuze vai dizer linhas que estão sempre em desequilíbrio que estão sujeitos a contaminações de toda qualquer ordem enquanto o dispositivo atravessado por todas essas linhas o Estado de Direito estaria então permeável a requisições a medidas de natureza excepcional estaria também muito sujeito a mover-se de acordo com os apelos da conjuntura a conjuntura é de criminalização da política a conjuntura é de máximo exercício de dispositivos inquisitoriais e excepcionais a conjuntura é de fascismo do sistema de justiça criminal então eu digo isso com muita preocupação caminhando para o final dizer que o emprego de recursos ilegais estratégias provas ilícitas isso aí é uma constante no poder repressivo do Estado isso aí não é novidade a gente diz que existe uma permanência autoritária desses dispositivos que dizem dessa tradição inquisitorial do Brasil e das novas manifestações enfim do fascismo só que ao que parece eles estão se sofisticando falou-se aqui de revolução informática novas tecnologias isso serve também para ser utilizado com o fim de violar e agredir garantias fundamentais sob o auspício aí de uma turba social sedenta por sangue e sedenta por punição então eu queria deixar para vocês esse último recado o direito processual penal ele corresponde a essa exigência de máxima defesa das liberdades públicas e cabe ao processo penal exercer esse papel de defender o cidadão de todo tipo de restrição e preversão arbitrária da liberdade o professor Rui Cunha vai dizer que é no processo penal que corre o sangue do sistema e é ali que corre mesmo recuperar a compreensão do processo penal como um espaço de luta política um espaço de resistência democrática na minha humilde opinião é uma das questões mais urgentes do nosso tempo agradeço a todos muito obrigado agradecer a primeira composição de mesa a fala do Antônio Pedro Melchior só para registrar a presença aqui no nosso seminário dos deputados Carlos Aratini Luiz Couto Paulo Pimenta Nelson Pelegrino Érica Cocay professora Márcia Vânia PC do B do Amapá Chica Carvalho chefe de gabinete da liderança da Câmara as senadoras Gleice Hoffman Paulo Rocha Jorge Viana Regina Souza Fátima Bezerra Vilmar Lacerda chefe de gabinete da liderança no Senado também o deputado distrital Chico Vigilante a deputada estadual Ana Lúcia Vieira de Sergipe e agradecer também a todas as entidades do movimento social organizado estudantes de direito história e sociologia e assessores da Câmara Federal e Senado Federal Informar também que o seminário Estado de Direito e o Estado de Exceção a Democracia em Cheque está sendo transmitido ao vivo neste momento pelo Facebook da Fundação Perseu Abramo Irei passar agora para a mediadora para fazer o encaminhamento aqui para as perguntas da plateia Nós teremos meia hora para a realização de perguntas então pediria as pessoas que tem interesse em realizar perguntas que se aproximassem aqui da mesa e nós faremos em blocos de três dentro desse teto de meia hora para a gente se liberar para o almoço e não prejudicar o início dos trabalhos à tarde então quem tiver interesse em fazer pergunta eu peço que venha se aproximando e queria aproveitar enquanto os interessados em perguntar se organizam acho que foram feitos aqui alguns registros sobre reflexões já que essa é uma uma iniciativa do dos integrantes do Partido dos Trabalhadores na Câmara no Congresso Nacional foram feitos alguns registros aqui para reflexão tanto da contribuição com tanto da contribuição com iniciativas legislativas que reforçaram e reforçam esse aparato repressivo mas acho que também fica uma outra reflexão sobre a necessidade de ter mais atenção para as iniciativas populares de controle social do Poder Judiciário do sistema de justiça como um todo e também de participação social o outro alerta também em relação a questão da composição desses tribunais porque o que a gente percebe é que a manutenção dessa de uma mesma forma de composição acaba que mesmo iniciativas inovadoras elas são engolidas e remodeladas para continuar reproduzindo exatamente a mesma forma de agir do sistema de justiça eu vou passar vou chamar aqui para fazer as perguntas primeiro deputado Nelson Pelegrino em primeiro lugar eu queria saudar a senadora Glice Hoffman nossa líder da bancada deputado Zaratini professor Melchior professor Serrano professora Maria Rosé todos os demais palestrantes e dizer que parabenizar a Fundação Opsil Abram as bancadas federais do Senado da Câmara associação dos juízes dos defensores da democracia dizer que tanto na exposição do professor Serrano como do professor Melchior professor Maria Rosé fica aquele sentimento nosso de um misto um pouco de impotência mas também um misto do que fazer né e essa é a minha primeira pergunta eu acho que toda reflexão ela tem que ter uma decorrência e tem que ter uma estratégia de enfrentamento desse momento desse estado de exceção que nós vemos nesse momento então eu perguntaria aos palestrantes professora Maria Rosé que tem uma experiência internacional mas os demais para esse centro também quais estratégias de contra resistência a esse estado de exceção que aí está posto nesse momento por exemplo o Senado Federal está discutindo uma nova lei de abuso de autoridade já aprovou mas ela está em discussão no Congresso Nacional eu queria por exemplo a opinião dos senhores em relação a questão do clima de hermenêutica que estava previsto no texto original e que foi supresto na versão final porque me parece que as construções recentes em matéria de hermenêutica dão o poder a um juiz de quase semideus um juiz hoje tem o poder de semideus a partir de princípios constitucionais e de determinadas regras e pode construir qualquer decisão é óbvio que matéria de direito penal tem uma série de restrições mas a opinião sobre essa questão do crime de abuso de autoridade em relação a questão de hermenêutica não seria hora de repensar por exemplo a composição do próprio CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público foram avanços importantes em termos de controle externo mas a composição desses conselhos dá uma ampla hegemonia de membros da magistratura do Ministério Público e da sociedade em ampla minoria então todas as corporações que julgam a si mesmas elas tendem a ser indulgentes nesse julgamento também então é uma questão não seria a hora de repensar essa questão porque todos os poderes são controlados o único poder que não é controlado é o poder judiciário decisões judiciais não são objetos de controle a não ser internamente através de recursos não há um mecanismo hoje do Congresso Nacional eu me lembro até que um deputado do PT ousou pensar num projeto de lei dessa natureza e foi massacrado quando ele pensou em algum nível de controle por parte do poder legislativo em relação a algumas medidas judiciais que desdobrar digamos assim a estrita legalidade não sei se é o caso mas também é uma reflexão que eu queria colocar então parece quem for ler o texto constitucional o artigo 5 que fala sobre direitos e garantia fundamentais sobre o indivíduo processo legal e sobre o princípio da dignidade da pessoa humana ver que no dia a dia todas essas regras essas normas estão sendo sistematicamente violadas então a minha pergunta para concluir em termos de estratégia e aí nós estamos aqui num seminário que reúne parlamentares evidentemente nós estamos fazendo essa reflexão porque isso também tem que ser traduzido em textos legislativos pode ser em medidas do ponto de vista de buscar os instrumentos constitucionais e judiciais para que esses direitos sejam assegurados mas também medidas legislativas que possam aprimorar a nossa legislação para estabelecer um controle maior para que possa se fazer o combate à criminalidade o combate à corrupção mas sem permitir o direito penal do inimigo sem permitir uma justiça seletiva e muito menos que os meios passam a ser justificados pelos fins muito obrigado chamo o senador Jorge Vianna eu queria cumprimentar a bancada a liderança da bancada na câmara e no senado e todos que ajudaram especialmente a fundação PCO Abram porque estávamos fazendo tendo a oportunidade de ter esse seminário e queria agradecer também as exposições que foram feitas nos abrem um pouco nos dão a dimensão do tamanho do problema que nós estamos vivendo e só parando para refletir com calma ouvindo pessoas que estudam um pouco mais a fundo o que está se passando é que a gente pode ver o tamanho da gravidade que o nosso país está vivendo Brizola falava que quando se tem crises políticas ou crises com perfil dessa nossa você deve olhar sempre para trás e se pegar nos exemplos que já foram vividos de fato crises podem nos ensinar quando a gente se depara com outra mais a frente os alemães os alemães viveram no começo do século passado uma situação muito grave eles tiveram uma ruptura tiveram mudanças importantes desprezo pelas normas e o resultado foi Hitler Hitler depois disso eles criaram uma norma uma regra que eles chamam de voto de desconfiança voto de desconfiança construtivo eles só tiram algo quando eles sabem o que vão pôr no lugar isso está lá está no direito alemão que hoje tem reflexo no mundo inteiro porque eles aprenderam uma lição com algo que eles viveram nós estamos vivendo agora não sei talvez dá para a gente tirar as interrogações dos dois casos nós estamos vivendo um pouco de um e um pouco de outro certamente é grave o que nós estamos passando nós empoderamos nós empoderamos com não sei se com ingenuidade ou bons propósitos mas nós empoderamos setores que compõem o Estado de maneira que é incompreensível foi no nosso governo que tiramos por exemplo a prerrogativa de ter a mínima hierarquia na Polícia Federal qualquer delegado pode agir sem ter que prestar conta absolutamente ninguém e chegou a ponto de propor indiciamento de senador não estou falando aqui para diferenciar senador de cidadão só estou falando para mostrar que há uma ruptura aí também mínimo eu fui governador eu sempre tive usava um argumento de que quem usa uma arma na cintura tem que estar vinculado isso é uma coisa básica pode até discordar tem que estar vinculado a alguma hierarquia porque no limite a hierarquia é para decidir bem está a dúvida que eu não posso qualquer um decidir o que fazer com a arma o que a gente viu na última manifestação é isso um membro das forças de segurança resolve atirar nas pessoas então é muito grave o que nós estamos vivendo e eu queria aqui fazer uma ponderação já que foi muito importante ter ouvido vocês falando sobre a agenda nós tivemos muita dificuldade para minimamente votar uma lei de abuso de autoridade a contradição disso é tão grande porque a gente tem que fazer uma pergunta quem é a favor do abuso de autoridade consegue-se por conta das alianças construídas das relações impregnadas a fazer a defesa do abuso de autoridade disfarçado nós não conseguimos votar um texto que pudesse ir além do que foi votado e a câmara não tem nem data para apreciar isso num momento como esse eu queria um comentário quanto que tem de peso uma lei de abuso de autoridade essa é uma primeira pergunta e que agenda nós senadores deputados congresso nacional deveria estar tratando na hora que o brasil vive uma crise desse tamanho obviamente que nós estamos naquela que é de na democracia em crise mais democracia que eleições diretas são as eleições diretas esse é um aspecto importante mas eu não me refiro a isso a oab está sendo absolutamente omissa e o papel e ela é chave ela é fundamental num processo como esse sempre foi ou quando não foi deveria ter sido e ela foi está sendo absolutamente omissa porque nós estamos falando do acusador de quem denuncia e do réu mas e da defesa eu queria um comentário também sobre isso não vou nem entrar no conselho nacional de ministério público ou no conselho nacional de justiça porque foi criado para ter 60 funcionários tem 1.300 o Papa Francisco falou na sua enciclo que é uma coisa muito importante cuidado com a tecnocracia ele faz um capítulo sobre o risco da tecnocracia o que o país fez nos últimos anos foi dar poder à tecnocracia o impeachment da presidente Dilma tem várias vertentes sim mas foi fundamental a assinatura a chancela dos tecnocratas sem poder e que nesse país estão com um poder que ninguém sabe dimensionar porque não está previsto nem na constituição nem nas leis eu queria um comentário sobre esses aspectos finais qual é a agenda que nós deveríamos tratar priorizar no nosso trabalho no congresso nacional para ajudar o Brasil a vencer esse período que põe em risco o estado de direito e nos empurra a conviver com aquilo que só acontece em estado de exceção obrigado eu gostaria de convidar a Donizete Nogueira do PT do Tocantins pode? o professor Emis Sader antes do professor Emis Sader eu gostaria de também lembrar que estão presentes aqui com a gente o professor Roberto Bueno direito da UNB a Germiro Martins também do curso de direito da UNB Marcelo Neves direito da UNB e Bartira Miranda direito da UFG Sueli Belato da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e também o secretário nacional de Assuntos Jurídicos da CUT Nacional Valeir Ertler professor Boa tarde parabéns para as nossas bancadas estamos muito orgulhosos não só disso mas pela atuação que eles estão tendo no grito e no braço para segurar a avalanche de projetos antipopulares da parte do governo parabéns parabéns para Perseu Abramo vocês não sabem eu que estou muito na rede a importância da transmissão não é só pela quantidade de gente mas gente que está em lugares absolutamente inacessíveis poder assistir as exposições e se munir de argumentos concretos ideológicos alguns concretos outros para poder justificar imagine o que a gente perde quando não filma sábado passado um acontecimento extraordinário em Curitiba nosso querido professor nosso querido filósofo Apple fez uma longa exposição uma pequena livraria de duas horas sobre o Lenin no marco da revolução russa não teve gravação não teve transmissão o Apple com a extraordinária cabeça que está se aposentando esse ano está dando o último curso na universidade não tinha ninguém lá para filmar com o celular para ter uma coisa dessas uma exposição do Apple sobre Lenin em um debate na livraria Verdov lá em Curitiba são coisas são instrumentos de luta fundamentais quando a luta das ideias é luta decisiva eu não vou nem colocar a questão já conversei com o professor Serrano eu acho que alguns erros teóricos que tem importância nas consequências políticas não dá para dizer que este regime é fascista como a ditadura militar não era fascista tem razão pode chamar de fascismo porque é mentalidade fascista fascismo é uma forma de contra-revolução de massa específica se fosse fascismo as consequências da resistência são de outra ordem então igualmente a questão do estado de exceção o estado de exceção seria a ditadura militar fechou todos os espaços possíveis de resistência não podemos dizer agora que há medidas há um regime de exceção mas se fosse aquilo não estaríamos nem aqui então nós temos que pensar alguns conceitos não por acaso no excelente livro do professor Serrano as citações do Paulo Arantes filósofo da USP de posição de ultra-esquerda não é para desqualificar mas para localizar onde ele está em que ele fala que a transição democrática foi uma farsa porque havia um estado de exceção no Brasil na ditadura que continuou depois porque ele não está obrigado a explicar os avanços extraordinários dos nossos governos nós temos obrigação de encontrar as contradições e os espaços de resistência então nós temos que saber eles não deram um golpe militar porque não tinham condições de dar essa história de dizer ah é a mesma coisa o este é pior não é pior não não é pior porque não tem uma força que tinha em 64 então nós temos que entender melhor analisar melhor o que é esse regime os elementos de força de debilidade para saber onde a gente atua a outra questão é assim esse tema é fundamental está num marco mais geral de crise da democracia no mundo na verdade crise da democracia liberal Estados Unidos América Latina Europa África do Sul Índia é um tema importantíssimo no mundo que está corroído pelo dinheiro do neoliberalismo na política mas muito mais do que isso por um lado pela financiarização o poder do capital especulativo que esvazia capacidade dos governos de tomar medidas de política econômica transfere para uma esfera exterior nós não conseguimos quebrar a espinha dorsal da hegemonia financeira na economia foi um dos problemas graves que nós temos segundo lugar o que já foi abordado aqui a judicialização que esvazia o poder de legislação dos órgãos eleitos pela cidadania e temos que analisar também os meios de comunicação o poder efetivo que eles têm de forjar a consciência das pessoas então é um marco geral de crise da democracia no mundo esses são fatores essenciais nós estamos fazendo um projeto um circuito internacional de centros para discutir esse tema o que eles têm em comum e o que cada país tem a judicialização na Argentina é óbvia em relação a Cristina mas em outros países não é necessariamente agora a financiarização e o papel dos meios de comunicação são determinantes no resto do mundo só isso que eu queria falar encerrando o primeiro bloco de perguntas passo a palavra na mesma ordem das exposições a primeira questão levantada quer dizer desrespeito aos estamentos temos aqui um especialista em ver era eu Antônio da UNB eu creio que a lógica do instamento nesse sentido mais clássico é exatamente ele se incrustar no Estado e ele ter uma intolerância com o externo intensa que se julga superior moralmente mas uma tolerância muito grande com o interno quer dizer com quem participa desse segmento que se acha superior ao resto da sociedade então é um é uma situação política e afetiva afetiva no sentido político também quer dizer que é difícil você desmontar para desmontar não basta racionalidade nós temos que desmontar vou usar um pouco aqui de safato que o povo aqui não gosta mas ele é bom desmontar esse circuito afetivo que vamos dizer de subjetivação que existe no nosso sistema de justiça isso é um processo de luta mesmo ele não é a democracia pressupõe é como se fosse uma guerra em essência ela pressupõe diálogo diplomacia mas pressupõe conflito também então a gente tem que operar uma desmontagem não tenho dúvida como fazer é difícil e aí respondendo a segunda questão que é o que fazer essa parte do Lênin eu sou ruim quer dizer eu competi em 16 eleições no tempo de uma estudantil perdi 14 quer dizer as minhas leituras em geral não são eficientes quando elas vão para esse campo mais pragmático mas em geral eu acho que tem dois temas centrais que a ação política deve da esquerda em geral deve se movimentar agora que primeiro nós precisamos recuperar o diálogo mais intenso com o povo com os movimentos sociais com essa base social que a gente perdeu muito tem que reconhecer que perdeu eu acho que o principal tema contemporâneo para criar essa liga me desculpem eu sei que eu vou falar algo aqui não estou falando contra mas não é eleição direta o principal tema para dizer pelo que eu tenho acompanhado das periferias que frequento das grandes cidades é a questão das reformas não sei porque a reforma previdenciária parece que toca mais do que a trabalhista talvez por um uma falta de compreensão mas de qualquer forma a impressão que me dá é que tem se trazido a luta pelo vamos dizer pelo menos pelo adiamento da discussão das reformas até o próximo mandato com caráter apenas sindical quando ela tem um caráter essencialmente político falta os partidos assumirem também junto com as centrais sindicais essa frente a questão institucional é um problema que não fomos nós que criamos a gente tem que talvez até apoiar as diretas mas tem que ir com calma eu diria assim quer dizer eu acho que não pode ser o nosso eixo central a impressão que eu tenho na população é de que eles acham tudo isso meio disputa de elite não estão muito preocupados com esse tema não vejo essa preocupação a gente fala para iniciados os melhores momentos nossos nos últimos anos foi quando a gente conseguiu reunir a esquerda mas nós não falamos além da esquerda nós precisamos falar além da esquerda esse é o segundo problema do PT estão falando de ir ao centro não entendi direito o conceito mas acho que entendi eu acho que sim nós temos que falar além da esquerda numa pauta progressista o melhor instrumento que eu vejo para isso hoje eu não estou falando para puxar o barraco do meu lado não fazer o puxado para o meu canto mas é real mesmo o maior discurso que nós temos hoje é a defesa da Constituição porque ela atrai setores de centro de classe média quer dizer tem uma aparência de discurso de conservação quando na realidade é no sentido de Locke o professor conhece muito pelo aqui um discurso de restauração de uma ordem jurídica de um contrato social perdido é uma outra forma não é uma revolução que vai implantar um novo sistema novos modos não vai restaurar um sentido vamos dizer perdido de forma de ordenação da vida social acho que eu tenho sentido que as esquerdas têm aproveitado o mal tem uma certa antipatia pela ideia de Constituição alguns setores até propõem o Constituinte que é a coisa mais insana nós temos a melhor Constituição do mundo isso não sei o que falo Ferrajoli vários autores os que estudaram todos são unânimes em dizer que a Constituição brasileira é a mais generosa do mundo em direitos alguém acha que a gente vai produzir algo melhor que isso? nessa conjuntura? então nós temos que aferrar na defesa dessa Constituição porque esse é um discurso que vai além da esquerda que diz respeito a um certo common ground que eu acho que ainda existe na sociedade questão das medidas legislativas eu até fui meio antipático à ideia de lei de abuso de autoridade porque eu vejo o fenômeno de um lugar talvez restrito os senhores têm uma visão mais ampla mas por exemplo eu estou vendo o que se realiza dentro do judiciário de persecução a juízes e promotores que pensam de forma conchonal eu não posso dizer essa palavra garantista é um engodo imenso ela é uma baita forma de pensar o direito mas aqui no Brasil não existe garantismo existe forma conchonal aplicar a Constituição ou não os juízes promotores que aplicam os direitos da Constituição estão sendo perseguidos inclusive por essas próprias decisões tem vários casos para citar aqui diversos eu tenho receio eu tive receio no começo que a lei de abuso de autoridade fosse usada contra esses juízes na hora de ser aplicada porque o nosso problema não está tanto na produção legislativa ele está mais na aplicação segundo aspecto que eu levantaria essa história de crime hermenêutica é conversa para dormir no Congresso precisa levantar as questões desses juízes e promotores que são perseguidos administrativamente pelas instituições porque hermenêuticamente defenderam a Constituição ministra Canarica em São Paulo libertou oito presos como relatório de um processo porque já tinha passado seu tempo de prisão e o tribunal puniu ela por isso no Rio de Janeiro enquanto tem uma foto de quase todo o tribunal a favor do impedimento da presidente Dilma quando quatro magistrados se manifestaram contrários a isso que é direito dos magistrados pela lei orgânica da magistratura eles não podem falar sobre casos concretos eles estão sendo processados por isso no CNJ o juiz do Amazonas o Valoar ele teve o gabinete invadido com medida de cautelar de busca e apreensão porque fundamentalmente é um sujeito que aplica a lei de execução penal na essência é isso ou seja aplicar a lei está sendo delito dentro da magistratura é crime hermenêutico então quem que tem moral para falar em crime hermenêutico mas agora esse crime hermenêutico ele tem um sentido político nós precisamos entender a gente enxerga muito política como um conceito monolítico política como aquela vamos dizer arte de encontrar o bem comum a forma de disputa do poder forma de instauração de novas normas de nova realidade interferir na realidade existem para meu ver não quero debater aqui que é complexo mas várias formas de ação política uma delas é interpretar a ordem jurídica eu busco tenho que buscar o comum nessa interpretação e o comum está onde? no significado do texto e não na minha vontade é um crime lesa a humanidade lesa a democracia essa ideia de que o juiz faz o que quiser com a lei isso é um profundo autoritarismo judicial essa forma de exceção essa é a base eu diria epistêmica que tem reflexo em teorias do direito que fundam eu diria que epistemologicamente essa 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 conduta de exceção que os nossos magistrados tem adotado em vários países aqui da América Latina no mundo hoje totalmente o o e segundo como é uma ação política interpretar num sentido diferente da política que é autônoma em relação ao direito que é a política da decisão autônoma e originária se constituem teorias com a aparência de serem teorias ou descritivas em alguns casos ou teorias jurídicas produzidas num âmbito um certo âmbito de racionalidade que não tem por função interpretar o texto que deveria ser o que elas deveriam se propor por serem teorias jurídicas ou interpretar o que é a norma mesmo que você leve em conta a norma o fato interpretar o sistema jurídico seja o que for tem por função mudar essa ordem jurídica isso foi se instaurando é isso que eu chamo poder desconstituinte começa com o Fernando Henrique no âmbito de serviço público ele faz reformas incondicionais e nós mesmos fomos tolerando a diluição a destruição do conceito de serviço público conceitos como regulação que é próprio de outro tipo de sistema anglo-saxão tem outra história nós vimos da tradição da Europa continental então a nossa tradição é serviço público e a Constituição não autoriza outra forma de relação entre Estado e cidadão na prestação de atividades essenciais então ali começou a destruição da Constituição no campo dos direitos sociais e continua hoje nós estamos vendo no campo das liberdades públicas não tem que fazer autocrítica nós fomos os agentes principais da diluição através de lei mas o principal agente não é a lei acho que alterar essas leis seria bom não sei se tem apoio social para isso seria excelente mas fundamentalmente é um problema na interpretação na aplicação você tem uma hipernomia o excesso de normas e você tem surgindo dessa hipernomia a ausência de normas no fundo que não consegue controlar quem realiza a aplicação é que hoje é quem estabelece a exceção a Constituição francesa a Constituição 3 da Revolução Francesa trazia no seu último artigo aliás é o texto literário mais lindo que eu já vi em norma jurídica eu não sei reproduzir aqui mas essencialmente ela falava o seguinte a eficácia de uma Constituição depende de dois fatores um a lealdade dos seus aplicadores não estou tão fodido não está tendo a outro povo nós temos que ir para a política é o único jeito de se restabelecer a Constituição mas nós temos que ter essa clareza e assumir isso como bandeira quando se fala em caminhada ao centro ou tentar trazer o centro para as nossas propostas esse é o maior instrumento porque trata-se de conservar a ordem imposta e não de alterá-la não de estabelecer uma nova ordem porque ordem no sentido jurídico é a Constituição o resto é derivado e ela está sendo destruída a cada tempo agora acho que em termos de legislação vocês deviam olhar com mais carinho para uma lei do deputado Valdir Damos eu descobri fazendo agora minha livre docência em que ele propõe a ideia legal eu não sei instrumentalmente temos que debater melhor mas a ideia de você controlar com critérios de racionalidade a produção de normas punitivas isso é uma forma ou seja você coloca em questão o sistema e não a norma isolada o problema do nosso sistema de controle de constitucionalidade é que ele é feito para capturar a norma isoladamente constitucional nós temos um problema maior eu diria com mais intensidade no direito penal mas atinge o direito tributário de direito administrativo nós temos um problema no sistema punitivo em geral no sistema sancionatório tem um excesso de normas as normas são vertidas por conceitos excessivamente amplos ou seja estabelecer uma normatividade que controlasse esse processo de produção normativa para que não haja nem exagero de normas sancionatórias e nem que normas sancionatórias não controle preventivo de constitucionalidade fossem vertidas por conceitos indeterminados excessivamente indeterminados vamos dizer assim eu acho que pensar nisso também é algo interessante mas fundamentalmente não é institucionalmente esse momento histórico pede a gente é retomar é baixar a cabeça retomar o contato com o povo pedir desculpa aos homens sociais retomar a ligação com eles e atender procurar atender os interesses maiores desse contingente que eu acho que hoje são as reformas que amplia o nosso contato a luta contra as reformas radicalizar nisso e dar um caráter mais político a elas retoma o nosso contato com o povo do outro lado a ideia de constituição é uma ideia que pode trazer setores eu digo até que minoritários mas setores de classes médias pessoas mais de centro muito obrigado pela atenção Obrigada por as intervenções tão interessantes e vou falar de novo em espanhol sinto vergonha de falar português meu ruim português as perguntas de FIA são muito interessantes as que todos fizeram quase nos levaria a outro debate vou tentar responder um pouco em conjunto a todas resistência democrática quais são as estratégias que fazer neste momento bem eu acho que o problema é mais profundo do que pensamos acho que estamos não em uma crise política sem mais não em uma crise da democracia liberal como dizia o professor Emir Sader nem sequer em uma crise do Estado de Direito acho que estamos em uma crise mais profunda estamos em uma crise paradigmática estamos em uma situação de trânsito estamos o mundo está mudando muito o mundo já mudou muito já houve uma revolução informática por meio tecnológica há havido uma um triunfo do capitalismo global há havido uma imposição neoliberal de gestão neste novo processo e há havido também um processo de derechização poderíamos dizer da população ou de neoconservadurismo também da população com o qual como dizia estamos em uma situação de trânsitos paradigmáticos de mudanços profundos nos 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 somos conscientes de que há muitas coisas que já não servem dito filosóficamente há muitos elementos éticos e estéticos da modernidade que já não nos servem que são insuficientes mas não temos construído alternativas e este é o drama e esta é a situação paradóxica estamos vivendo ainda em estruturas que a veces já não nos servem sabemos que não nos servem que fazer qual é a actitude qual é a actitude ao menos de resistência democrática aqui tem que fazer uma autocrítica que tem que fazer uma autocrítica importante e sobre todo desde a perspectiva dos partidos de esquerda desde a perspectiva das pessoas de esquerda eu sou uma pessoa de esquerda de toda a vida e então acho que tem que fazer esta autocrítica porque nos roubou o discurso e nisto ganaram nos roubou o discurso uma das unha das de identidade da esquerda foi sempre e acho que deveria ser ainda a gestão da desigualdade e este discurso nos roubou e por isso falo da derechização da sociedade e deste neoconservadorismo que se impõe a direita e não só a direita tradicional mas estas novas direitas estas extremas direitas estes novos conservadurismos que estão surgindo han cooptado esse discurso han roubado o discurso sobre a gestão da desigualdade à esquerda a esquerda se quedou sem discurso e portanto e portanto controlam controlam o discurso e o que é mais importante han roto o enganche legitimador da sociedade com as políticas de esquerda por isso explica por exemplo o auge da extrema direita ou destes novos partidos da extrema direita na Europa quem vota estes partidos a classe trabalhadora ou a antes denominada classe trabalhadora a classe popular agora están votando estes partidos os votantes os antigos votantes do Partido Comunista en França votan a Le Pen esa é a realidade por que nos han roubado o discurso tendremos que fazer também unha autocrítica unha autocrítica de cando a esquerda estado no governo cando a esquerda estado nos governos non sabido afrontar reformas estruturales profundas e democráticas digo por a experiência na España creo que aqui também unha das reformas democráticas profundas importantes que un governo de esquerda deveria fazer é a reforma tributária sabemos que as élites económicas nunca han estado dispostas a contribuir con as arcas públicas do Estado nunca sabemos que os trabalhadores as clases medias os funcionários na Europa hemos sido os que hemos sostenido o estado social e o estado de bienestar as clases medias que agora se están desclasando na Europa por tanto está desaparecendo o estado de bienestar porque já non o estamos sostenendo nós é máis estamos rompendo o enganche legitimador con as nossas instituciones políticas e jurídicas por iso aparece esta situación de pospolítica ou de postdemocracia en a que agora estamos onde os tecnócratas afloran evidentemente o discurso oficial é este todos os políticos son iguales todos os políticos son corruptos os políticos non saben afrontar bien a situación depois é mellor un tecnócrata que solucione ou un empresario que gestione bien a política olvidándonos ou vaciando de contenido a acción política a acción política como unha acción pública de emancipación social etcétera etcétera esa é a situación en a que estamos estamos en a situación de la postpolítica en a situación de la postdemocracia onde os espacios públicos de debate se han roto onde hemos perdido e estamos perdiendo derechos por tanto estamos perdiendo mecanismos de integración social porque diríamos os que non temos o poder no sentido forte do termino como nos integramos na sociedade a través do nosso trabalho e a través dos direitos vinculados ao trabalho non temos outra e a través das instituciones democráticas isto é o que se está pervirtendo isto é o que estamos perdendo e por iso decía a esquerda teña que facer tamén unha autocrítica se non facer esta autocrítica vai ser difícil a resistencia democrática e esa autocrítica passa por isto porque cando a esquerda está no poder ten o compromiso moral de afrontar reformas estructurales profundas non as reformas estructurales que o neoliberalismo está imponendo agora pero sí reformas estructurales de carácter democrático como decía a mi juicio a reforma tributaria é unha cuestión nuclear de la democratización de unha sociedade onde todos tengan que contribuir ás argas públicas non só as clases medias ou os trabajadores a transparencia a transparencia a corrupción non é nova agora está salendo máis ou está florando non é nova e aí decía antes que a democracia ha sido sempre unha cuestión de élites obviamente o estado moderno se construye como decía John Locke como o estado de propietarios livres logo quén controlaba a política en aquel momento os propietarios livres hombres, blancos, judio-cristianos e burgueses os demas non estaban non habían aparecido non se desesperaba e agora non sabemos se están ou están de unha maneira limitada con lo cual a resistencia democrática claro já está creo que estamos en unha lucha democrática agora mesmo estamos en guerra democrática hai que decirlo con esa palabra estamos en unha guerra democrática nos jogamos moito nos jogamos a integración evidentemente o professor Emir Sader decía que hablaba de la crisis de la democracia liberal eu creo que a democracia liberal já moriu estamos en unha democracia neoliberal el neoliberalismo ha cooptado la acción política e non estamos en un estado liberal estamos en un estado cooptado por as elites económicas e financieras estamos en un estado corporativo corporativo donde cuando se instala non se instala en un estado que se instala que los gobiernos non gobiernan nos gobiernan los mercados é un puro eslogan porque os mercados están dentro já del gobierno han cooptado la acción política ese é o tema e de iso tenemos que ser conscientes estamos en unha democracia neoliberal que non liberal e estamos en un estado corporativo que non en un estado liberal un estado corporativo onde os presupostos básicos del estado de direito han quebrado a tensión entre o poder judicial e o poder legislativo é unha tensión en a que desde hace anos está ganando o poder judicial poderemos dizer incluso que de Europa desde o final da segunda guerra mundial por exemplo a aparición dos tribunales constitucionales despues da segunda guerra mundial a consolidación dos tribunales constitucionales en Europa despues da segunda guerra mundial é un triunfo do poder judicial por que? porque finalmente que entende a última palavra sobre a lei no tribunal constitucional logo é un debilitamento do poder legislativo e é que no poder legislativo reside a soberanía popular non o olvidemos logo llevamos décadas a través de las cuales a través de diferentes instituciones jurídicas instrumentos jurídicos se va debilitando al poder legislativo frente ao poder judicial e como decía o poder legislativo é o poder onde reside a soberanía popular onde reside a voluntad do pobo o poder judicial non podemos presumir unha legitimación directa non está elegido por o pobo pero sin embargo moitos instrumentos jurídicos que se han ido incorporando en nosas constituciones de posguerra han sido instrumentos que paulatinamente han ido dando cada vez máis poder ao poder judicial frente ao poder legislativo rompendo portanto o equilibrio de poderes e sabemos sabemos ou deberíamos saber que sin un cierto equilibrio de poderes la democracia no es posible gracias professor vou ser breve já chegou na hora do nosso almoço só vou fazer na mesma linha que eu estava falando para o meu objetivo aqui eu tenho me ocupado dessa questão das táticas e estratégias para você ter uma noção eu e o professor Rubens Casar a gente fez um curso no Rio de Janeiro sobre guerrilha processual penal o nome é sugestivo mas o objetivo é justamente o de elaborar táticas e estratégias que no ponto de vista micropolítico processual a gente seja capaz de fornecer instrumentos advogados promotores juízes delegados enfim pessoas que pensam como nós para que possam exercer algum tipo de atuação em casos como esse condução coercitiva entre outros problemas então essa é uma questão e tenho me esforçado até na tese de doutorado que eu faço toda a orientação do Geraldo a estar mapeando como juristas de resistência criaram e elaboraram essas estratégias ao longo de outros períodos históricos no Brasil então para ser mais preciso aqui do que eu acho que a gente pode fazer assim no judiciário no Supremo Tribunal Federal a gente pode identificar quais são as grandes matérias se existe alguma ação direta que eventualmente a gente possa propor ou a DPF e das que já existem eventualmente se habilitar então a gente faz isso a gente depois troca aí os dados e monta um grupo faz isso identifica quais são então vamos entrar nessa aqui vamos fazer uma outra então esse é um objetivo no legislativo do legislativo a gente tem a lei de responsabilidade política criminal proposta pelo deputado Adi que realmente é muito boa foi explicada aqui e tem outras também aliás assim eu até gostaria de registrar isso que tem a ver com a terceira estratégia que eu queria colocar é preciso talvez a gente possa caminhar para isso hoje aqui dar mais um passo uma articulação intensa entre a academia e o parlamento a gente tem se esforçado muito por isso e numa tática aí já executando uma tática mesmo a gente lá falou assim olha só vamos tentar colocar os professores para falarem nas audiências públicas então o geral conversou o deputado Paulo Teixeira e tudo mais colocamos mais de 30 isso a audiência pública não adianta é bom para ocupar o espaço o relatório das medidas cautelares e dos recursos que o deputado Paulo Teixeira vai apresentar amanhã pretende ler amanhã na câmara contou com o apoio maciço de mais de 40 professores universitários então assim eu já coloco aqui todos esses que estão a professora Bartira estava aqui também faz parte todos esses professores já estão à disposição dos senadores e dos deputados agora já estão eu tenho todos eles na lista à disposição de articular isso então por exemplo já vindo ao deputado Jordana questão do abuso de autoridade a gente poderia ter feito uma articulação até acredito se não cabe a mim mas é um capital político trazer a UFRJ a UF a UANB a posição de faculdade para falar sobre o projeto por exemplo a gente pode articular isso objetivamente falando documento e tal tudo mais e digo isso porque aí já entrando no problema do abuso de autoridade eu como criminalista eu tenho um profundo uma profunda suspeita às leis penais às leis que criminalizam qualquer tipo de situação sou contra a criminalização de prerrogativa dos advogados para te dar uma ideia por exemplo mesmo sendo advogado porque a gente tem em mente uma premissa que quase nunca falha o poder penal tende ao arbítrio e aí eu ouço de juízes desses que são perseguidos preocupados com essa questão da lei de abuso mas eu que você no final vai sobrar para mim vai sobrar para mim vai sobrar para mim a gente fica com medo sei entendo e talvez hoje é uma tática aprová-la porque é uma é quase uma tomada de posição tem um efeito simbólico um efeito prático acho importante porque a gente está falando só de abuso e não tem uma lei para falar sobre isso só que algo que a gente poderia ter pensado é trazer as consequências para dentro do processo mais do que prever uma pena que vai acabar em recrim que vai acabar em ninguém vai encarcerar um juiz por causa disso vai acabar em prestação de cesta básica isso porque agora nem isso vai ter porque isso foi pior do que tirar o crime de hermenêutica foi a questão da ação penal que antes a ação penal poderia ser de iniciativa privada se eu estiver errado me corrigem e agora depende aí acabou condicionada agora condicionada vou depender do promotor não dá isso é problemático agora quer ver acabar com o abuso de autoridade na minha opinião acaba com a unidade relativa no processo unidade relativa no processo aquela onde o estado viola a lei depois você tem que provar o prejuízo do estado que violou contraditório violou uma porção de princípios no meio do processo impede o cara de ser processado de novo pelo mesmo fato se houve um caso de abuso de autoridade por exemplo aí eles vão ficar aí é medo aí eles não vão violar 15 mais 15 mais 15 de interceptação se tiver isso ilegal ilícita joga tudo fora então exemplos assim bem trazer para dentro do processo as consequências porque eu acho que o receio deles o que eles querem é salvar a eficiência punitiva a tudo eles exorbitam eles abusam eles conseguem provas ilegais porque eles querem condenar a todo custo se a gente tem uma lei que traz isso para dentro do processo eu acho que seria forte eu não quero deixar de falar na omissão do AB eu ouvi de um ministro do Superior Tribunal de Justiça que não vem ao caso aqui agora chateado porque no momento em que por defesa das liberdades foram em cima dele a OAB não se manifestou a OAB não se manifesta eu também não vou ficar aqui falando mal do presidente da OAB já deve imaginar que eu não concordo com todo esse pragmatismo essas coisas com a forma com que ele atua e em defesa das liberdades nunca vem porque eu acho que se a OAB tem uma função institucional a cumprir é de defesa da legalidade democrática então ela deveria se manifestar em todos os casos sobre isso ou pelo menos dar uma autonomia aos grandes criminalistas que estão lá para falar sobre ela porque nem isso dá e eu sei que enfim de política interna da OAB não dá muito para a gente contar com ela pelo menos com a atual formação então assim eu acho que a grande dificuldade que eu levo então para vocês já estou falando já quem é um ator político gente assim as reformas do processo penal dessas que a gente está falando de tutelar liberdade pública não tem o apoio da população sinto lhe dizer essa grande novidade mas a população quer sangue não importa de quem a população é a mesma que frequentava aqueles territórios romanos onde as pessoas cortavam a cabeça uma das outras e continuam querendo isso por isso que eu acho que discutir por exemplo judício review em matéria penal discutir outros exige atualizar uma outra base assim de pressupostos pelos quais olha só aqui é difícil dizer isso porque parece até antidemocrático não me importa o que o povo pensa porque o que trata de defesa da liberdade de construção histórica de defesa da liberdade oposição aos crimes de estado nos leva apenas uma direção e essa direção é a direção de fortalecimento das garantias fundamentais em face do poder eu não posso aceitar qualquer outro caminho é um caminho que leva ao autoritarismo do ponto de vista penal e essa é uma grande batata quente para vocês porque como sustentar isso no nosso projeto que a gente entregou a proposta que a gente fez para o deputado acabou a ordem pública para a prisão preventiva eu imagino acabou com legalidade estrita acabou tudo isso imagina vai perguntar para um professor que quer prender por ordem pública não tem um professor que aliás o único professor que sustenta a legalidade de construção é membro do Ministério Público Federal e o único usado pelo PGR para sustentar o que sustenta então isso é difícil eu não sei aí como passar para vocês porque só em momentos onde a memória política está muito intensa costuma-se defender liberdades penais depois que passar um pouquinho ninguém quer porque é difícil a população ela não aceita menos prisão isso é difícil eu não sei como vocês vão trabalhar isso mas que puderem contar com a academia já fico aqui logo essa articulação tenho certeza que falo isso em nome do Geraldo Prado que é quem está liderando todo esse processo e podem contar com a gente porque a gente já está fazendo o que dá junto ao deputado Paulo Teixeira e ao deputado Adidamundi muito obrigado professor Antônio Pedro sua fala me faz me impelha fazer um registro eu acabei de receber aqui pelo PUSH uma decisão de um caso uma ação de indenização foi movida pelo deputado Valdir Colato contra o integrante do Levante Popular da Juventude aqui do DF por conta de uma fala que esse rapaz fez numa audiência pública para a qual ele foi convidado a expor e ele compõe a campanha contra o agrotóxico fez uma fala dura criticando a bancada ruralista e respondeu a uma ação de indenização por dano moral movida pelo parlamentar por sorte felizmente a decisão que eu fui notificada aqui é de improcedência total mas é uma vergonha e dá um pouco da noção do grau de criminalização da vida social e um outro registro que a sua fala também me recorda é que há 20 anos atrás a Rede Nacional de Advogados Populares surgiu exatamente a partir da percepção de que os instrumentos de criminalização eles tinham uma articulação uma convergência parecia uma coisa montada então os advogados começaram a se comunicar para dizer precisamos articular defesas e formas de se colocar perante um sistema de justiça com práticas persecutórias então já um registro aí também para o mapeamento que você está fazendo agradeço a todos os palestrantes e a todo mundo que esteve aqui até esse horário assistindo obrigada a todos os palestrantes a todos os palestrantes Obrigado.